A minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e mares, desertos e mares Que atravessam me levam pra perto de ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por zonas águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá Do teu aneiro rompendo em fé Pusadinho eu vou ter o sobrenatural Vou mudar e vencer Vou tentar e correr Afinal do dia eu vou viver rompendo em fé Aleluia Você que está aqui nesta noite Mais uma vez você está rompendo em fé Eu não sei se você está passando pelo mar Ou se é o vale que está te atrapalhando Mas o importante é que você vai rompendo Em nome de Jesus Aleluia Eu não sei se você está rompendo em fé Eu não sei se você está rompendo em fé Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por zonas águas Eu não sei se você está rompendo em fé Eu não sei se você está rompendo em fé Minha vida se revestirá De teu poder Rompendo em fé Onde a dia eu vou viver o sobrenatural Vou mudar e vencer Vou tentar e correr A cada dia eu vou viver o sobrenatural Só a igreja Rompendo em fé Minha vida se revestirá Do teu poder Rompendo em fé A cada dia eu vou viver o sobrenatural A cada dia eu vou viver o sobrenatural Aleluia Glória a Deus Nós estamos aqui hoje nesta noite reunidos para adorar ao Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus É uma noite fria, chuvosa Glória a Deus 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 Nossas mãos Para glorificar O Rei Jesus Levantemos Nossas mãos Para glorificar O Rei Jesus Senhor Adorai Ao Rei Jesus Senhor Aleluia Nesta hora Esqueça dos seus Papazeres Esqueça da sua dívida E adora o Senhor Em espírito e em verdade Aleluia 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 Levantemos nossas mãos Para glorificar o rei Jesus Levantemos nossas mãos Para glorificar o rei Jesus Levantemos nossas mãos Para glorificar o rei Jesus Senhor Adorai ao rei Jesus Senhor Aleluia Maravilha Quantos vieram para adorar o rei Jesus Fiquem em pé por bondade Eu quero Cumprimentar mais uma vez a todos Com a paz do Senhor Jesus E louvar a Deus pela sua vida Você também que está nos ouvindo Pelo sistema Gideon de comunicação Sou grato a Deus pela sua vida Eu sei que você não veio Por motivo de força maior Creio eu assim Você não é igual a alguns Que dizem Pastor se fosse vigília eu iria Mas é um culto Aí eu pergunto Por que eu não venho então Pelo menos das dez Às dez e meia Que é oração Ou fica até a minha noite Que nós fizemos corrente de oração Mas nós sabemos que é desculpa Mas eu quero louvar a Deus Pela sua vida que já está aqui E pela sua vida também Que está nos ouvindo Que por motivo superior A sua vontade Não está aqui presente Mas aqui estão Um grupo de adoradores E a Bíblia diz que o Pai procura Os verdadeiros adoradores Que o adorem em espírito E em verdade É o único grupo na Bíblia Que é procurado por Deus Não existe outro grupo na Bíblia Você pode lê-la De Gênesis Apocalipse A um grupo Que é procurado por Deus Que o próprio Jesus mencionou É o grupo de adoradores E eu quero louvar a Deus Pela sua vida Porque você Comigo Faz parte desse grupo Abra sua Bíblia Em segunda crônicas Segundo crônicas Segundo livro de crônicas No capítulo 15 Versículo 1 A seguir Segundo livro de crônicas Do capítulo 15 Versículo 1 A seguir Eu quero aqui Em rápidas palavras Fazermos Menção Sobre Erros e acertos Da vida Erros e acertos Da vida Baseada na vida Do rei Asa Diz-nos o capítulo 15 Versículo 1 A seguir Que diz Vem o Espírito de Deus Sobre Asarias Filho de Oded Este saiu Ao encontro De Asa Ele disse Ouvi-me Asa E todo Judá e Bejamim O Senhor Está convosco Enquanto Vós Estais com ele Se o buscardes Ele se deixará Achar Porém Se o deixardes Vos Deixará Israel Esteve Por muito tempo Sem o verdadeiro Deus Sem sacerdote Que o ensinasse E sem lei Mas quando Na sua angústia Eles voltaram Ao Senhor Deus de Israel E o buscaram Foi Por eles Achado Naqueles tempos Não havia paz Nem Para os que saiam Nem para os que entravam Mas Muitas Perturbações Sobre todos Os habitantes Daquelas terras Porque Nação Contra nação E cidade Contra cidade Se despedaçavam Pois Deus Os conturbou Com toda sorte De angústia Mas Sede fortes E não Desfaleçam As vossas mãos Porque A vossa obra Terá Recompensa Aleluia Somente Até aí Fecha tua Bíblia E se assente Por bondade Queridos Eu Eu estava Estudando Sobre Aliás Estou até lendo Um livro Sobre os reis De Israel E nós Percebemos Durante As leituras Até do livro Do livro de reis Do livro de crônicas Onde menciona Sobre os reis Que quando a liderança Estava voltada Para o senhor O povo também Estava voltado E era abençoado Quando o rei Uma liderança Política Ela saia Da presença De Deus Automaticamente O povo Ia atrás E construiu Ídolos E construiu Tantas coisas Para entristecer O coração De Deus E eu fiquei Pensando Como é Interessante E importante Nós orarmos Pelas lideranças Do país Seja ela Uma liderança No poder Judiciário No poder Político Ou Enfim Qualquer área Um diretor De escola Um professor De escola É importante Nós orarmos Para que essas pessoas Que estão em iminência Sejam Servos De Deus E temam a Deus Porque Uma liderança Automaticamente Exerce Uma influência Sobre os liderados E essa influência Pode levá-los A distanciarem-se De Deus Ou A voltarem-se Para Deus Por isso Por isso Está aí a importância De nós orarmos Para que esses cargos Que existem Nas cidades Nos estados E no país Sejam cargos Ou sejam cadeiras Ocupadas Por pessoas Tementes a Deus É importante Eu estava lendo Uma reportagem Que saiu Eu não me lembro Qual foi o site Que eu achei Mas De um ateu Que entrou Com o processo Para que Assim como tem O feriado Dos judeus Que acreditam Em Yavé O Deus Israel Assim como tem Nos Estados Unidos O feriado Do nascimento De Jesus Cristo Que é o Natal Ele também queria Que tivesse O dia dos ateus Ou pelo menos Um dia Para comemorar A filosofia E as ideias Ateias As ideias Que os ateus Realmente acreditam Ou na verdade Não acreditam E então Aquele juiz Vendo aquele processo O juiz Interferiu Interferiu Porque Ele O juiz Chegou para O advogado E aquele ateu E disse Olha Vocês já tem O dia de vocês E aquele Cliente Juntamente com O seu advogado Disse Olha Mas como Existe o dia Aí Nos Estados Unidos Ele tem O dia de Yavé Os judeus Comemoram Os cristãos Têm O dia de Natal O nascimento De Cristo E nós não temos Esse dia E o juiz Então olhou Para aquele cliente E disse Vocês tem sim Um dia Para comemorar O dia de vocês Que é Primeiro de abril O dia da mentira E eu fiquei feliz Com a colocação Desse juiz E com essa atitude Eu começo a ver Que hoje está dando Muitas Causas Favoráveis A mentiras E as filosofias Do diabo E quando esse homem Ele disse Para aquele ateu Que já tinha O primeiro de abril O dia da mentira Já que Vocês dizem Que Deus não existe Que Jesus não existe É o dia de vocês O dia da mentira É o dia Que vocês podem Comemorar O dia do ateu E eu fiquei Avaliando E pensando Da importância De termos Pessoas Que ocupam Cargos Que temam E conheçam O Deus Que nós conhecemos Eu não sei Em que ponto Da história Se perdeu Ou mais ou menos Nós sabemos Mas especificamente O período Específico Que começou Nós não sabemos Quando começaram A separar Cargos públicos Com religião E na verdade Nós precisamos Termos cargos públicos Homens Que temam a Deus Que conheçam A palavra de Deus Que amam a Deus Que sirvam a Deus E que em qualquer decisão Tenham a Bíblia Como referência E não Ideias erradas Que nós possamos Orar irmãos Para que Isso aconteça E o texto Que eu li Fala De um rei Chamado Asa E a Bíblia diz Que Asa fez Tudo aquilo Que agradava Ao Senhor Mas ele Teve Dois acertos E teve Dois erros E é estes Dois acertos De Asa E estes Dois erros Que eu quero Passar para vocês Aqui rapidamente Para nós Fazermos uma oração Por quem Pastor Nós vamos fazer Uma oração Por toda a liderança Do Brasil Por todo As lideranças Municipais As lideranças Estaduais As lideranças Do país Tanto Na área Jurídica Quanto na área Militar Quanto na área Política E especialmente Na área Familiar Porque se você É um pai de família Se você é uma mãe De família Reposa Sobre os seus ombros A responsabilidade De levar A sua família A servir A Jesus Agora Entre os seus 41 anos De reinado Ele teve Um belo acerto Que acerto Foi esse Pastor Se você Leu o texto Em casa Não leia agora Leia em casa Você vai perceber Que após a morte Do seu pai Ele então Ele buscou Ao Senhor Ele fez O que eu E você Estamos fazendo Aqui essa noite Na vigília Nós viemos Buscar ao A quem Está muito baixo Você veio buscar Quem Ao Senhor Muito bem Você não veio Ver o terno bonito Do pastor Você não veio Ver a roupa Bonita Da irmã Você não veio Ver a marca Do meu sapato Você não veio Ver a marca Do carro Que entrou No pátio E quem Estava dirigindo Eu creio Que eu e você Viemos esta noite Com um propósito Específico O propósito De adorar Aquele que vive Que reina Que domina Que é Senhor Que é Rei Que é amado E amante Da minha alma Que está no controle Do céu E da terra Que está no controle De todas as coisas Nós viemos Buscar ao Senhor E Asa Teve Este Belo acerto Ele chamou O povo Para buscar Ao Senhor Escute-me Você tem chamado A sua família Para buscar ao Senhor Você tem feito isso Você como pai Tem feito O seu culto No lar Você como mãe Tem feito E tem sido Exemplo De buscar ao Senhor Você tem se dedicado A isso Em buscar ao Senhor A Bíblia diz Que o povo De Judá Começou a ser abençoado Logo em seguida Que o rei Asa Começou a reinar Porque ele começou O seu reinado Buscando Ao Senhor Quando um pai E uma mãe Começam Aliás Quando um casal Começa o seu relacionamento Buscando ao Senhor O casamento É abençoado A família O casamento É abençoado A família É abençoada O seu trabalho É abençoado E todas as áreas Da sua vida São abençoadas E é maravilhoso Porque a Bíblia diz Que Asa começou O seu reinado Buscando ao Senhor Segundo Segundo Eu posso dizer Que o segundo acerto Que Asa teve E que eu e você Também devemos ter Ele fez Uma reforma religiosa O que é isso, pastor? É porque havia Muitos deuses Em Judá Não era o reino De Israel Após Salomão O reino Infelizmente Foi dividido Em reino norte E reino sul O reino norte Com dez tribos E o reino sul Com a tribo De Judá E Benjamim E de repente A Bíblia diz Que quando Asa Assentou-se no trono Ele fez Uma reforma religiosa O que é isso, pastor? É que o povo Não lia mais a Bíblia O povo Não ia mais Adorar ao Senhor O povo Não buscava mais O Deus de Davi O povo Estava servindo A deuses estranhos O povo Vivia atrás De estátua E estátua O povo Ia atrás de deuses Que não falam Não vê O povo Serviam a deuses estranhos Então O rei Asa Chamou os sacerdotes De Yavé Chamou os sacerdotes Que serviam A um Deus De Davi Seu tataravô Bisavô Não sei dizer especificamente Mas Asa Era da linhagem De Davi E Asa Então chamou os sacerdotes E disse Vamos começar A ensinar A lei para o povo Vamos começar A fazer o povo A louvar A cantar ao Senhor Vamos voltar Para o Senhor E Asa Então destruiu Os templos pagãos Asa Mandou derrubar Estátuas E enfim Fez uma reforma Religiosa Quantos de nós Estávamos da mesma forma Igualzinho o povo Nossa irmã do lenço Quantos Quantos Vivíamos Estátuas Uma vez Eu estava Num certo lugar Comendo um pastel E eu vi Dois jovens Dois jovens Carregando Uma santa Na noite Uma santa Toda branca Dois jovens Carregando uma santa E levando Você já sabe Para onde E eu olhei Eu fiquei triste Com aquilo Passaram na frente Da pastelaria Lá Que vocês sabem Onde é Dois jovens Carregando uma santa Carregando E na hora Eu olhei Outro pastor Também estava Comigo E naquela Eu disse Meu Deus Como pode As pessoas Adorarem Uma estátua Como essa Como pode Mas quantos De nós Que estamos Aqui esta noite Que agimos Dessa forma Quantos De nós Que estamos Aqui esta noite Que vivíamos Atrás De tanto Santo Que eu não quero Nem aqui Mencionar os nomes Mas faziam Promessa Andavam de joelho E faziam tantas Coisas Mas um dia Deus te chamou E você fez Uma reforma Religiosa Na tua vida Na tua família Aleluia Aleluia Uma vez Eu estava Num templo Muito grande Que tem aí De uma tal De Santo do Norte E eu vi Um senhor Barbudo Carregando Uma criança No colo E andando De joelhos Ao redor Daquela igreja E estava Uma senhora Provavelmente A sua esposa E uma senhora Mais de idade Provavelmente A sua mãe Ou a sua sogra E aquelas duas mulheres Estavam chorando E aquele homem Estava de joelhos E os joelhos Estavam sangrando Estavam Fazendo Um sacrifício Provavelmente Pela criança Porque ele carregava A criança Nos braços E eu estava No seminário Nessa época E eu olhei A lembrar A lembrar-me Que muitos De nós Andávamos Da mesma forma Com boa intenção Irmãos Não era com o coração Cheio de ira Essas pessoas Elas têm Essas atitudes Com boa intenção Acredito E são pessoas boas Famílias maravilhosas Mas que precisam Um dia Fazer uma reforma Religiosa Precisa um dia Rever os conceitos Avaliar um pouco O que diz a Bíblia E fazer Como o rei Asa E o povo de Judá Fazer uma reforma Fazer uma reforma Religiosa Esses foram Os dois acertos De Asa Ele buscou Ao Senhor E fez uma reforma Religiosa Você tem buscado Ao Senhor Quem tem buscado Ao Senhor Levante a mão Quem já fez Uma reforma Pastor faz 10 anos Que eu fiz uma reforma Religiosa Levante a mão Você Que vivia atrás Dessas coisas E hoje Está salvo E remido Pelo sangue De Jesus Essas pessoas Não devem ser Alvo Do nosso riso Também não devem Ser alvo Do nosso escarne Muito pelo contrário Essas pessoas Na sua maioria Fazem coisas Alcançadas para os santos Com boa intenção Ele não confiou Ele não confiou No Senhor Para derrotar Os inimigos Ele não confiou No Senhor Me escute Os inimigos Da tua vida Não é o teu pai Não é a tua mãe Não é o teu irmão Não é o teu vizinho O inimigo O inimigo da tua vida Não é o teu patrão Não é o teu empregado O nosso inimigo Chama-se Satanás E nós só conseguimos Derrotá-lo Se confiarmos No Senhor Você não vai conseguir Dar a volta Por cima Você não vai conseguir Triunfar Você não vai conseguir Ser um vencedor Você não vai conseguir Expulsar os demônios Da tua casa Da tua família Se você não confiar No Senhor Você precisa Confiar no Senhor E eu convido você Esta noite A escancarar O seu coração Deus vai usar O pregador De forma tão especial Que nunca o usou Na vida Mas você precisa Confiar no Senhor E deixar Deus Trabalhar no teu coração E quando Arsa Foi repreendido Pelo Senhor Ele Perseguiu O profeta Ele acorrentou O profeta E prendeu O profeta E as vezes Deus usa pessoas Com expressões Ou de formas Que nós até Não gostamos Mas independente Do que as pessoas Falam Independente também Do que o profeta Falou O pastor O profeta Ele foi duro O profeta Trouxe umas palavras Que me amarguraram Mas confia no Senhor Porque é o Senhor Que te deu a vida E é o Senhor Que cuida Da tua vida E no momento Que os inimigos Vieram contra Judá Arsa Não confiou No Senhor Para derrotar Os inimigos Você vai poder Ler isso em casa Que eu quero Me apressar Segundo Arsa Não confiou No Senhor No momento Da enfermidade A Bíblia diz Que ele Enfermou E ao enfermar-se Ele buscou Médicos E provavelmente Eu até vou fazer Um estúdio Mais específico Desse texto Mas provavelmente Asa Buscou os médicos Egípcios Que eles eram Mais feiticeiros Do que médicos Provavelmente Enquanto ele estava Enfermo Ele não buscou Ao Senhor E eu quero te dizer Que você deve buscar Ao Senhor Porque Ele é o bálsamo Que sara As nossas feridas Ele é aquele Que te conhece Por dentro E por fora Ele é aquele Que sabe Que as vezes Por fora Você está com Um sorriso Muito lindo Mas por dentro A tua alma Está em pedaços Você chegou Aqui esta noite Quem sabe Dando um sorriso Muito bonito Mas por dentro Você está dizendo Senhor Sara-me Cura-me E a boa notícia É que o Senhor Vai te curar Esta noite O Senhor Vai te sarar Esta noite A tua enfermidade Não é para A tua vergonha A tua enfermidade É para a glória Do Senhor Aleluia A tua enfermidade Não é para você Ser taxado Como um derrotado Essa cirurgia Ou essa dificuldade Que você tem passado Essa luta Que você tem Enfrentado Fisicamente Essa depressão E essa angústia Que você tem passado Ultimamente Não é para Entristecer O teu coração Mas é para Através de ti Deus glorificar O seu nome As lutas E adversidades Da vida Não é Deus Botando o dedo No teu nariz Não, não, não É Deus Dizendo Ei Tudo isso É para que O meu nome Seja glorificado Na tua vida Eu vou pedir Para que O grupo de louvor Cante mais ruim Nesta noite E nós vamos Glorificar a Deus Porque nos nossos Erros e acertos Deus tem estado Do nosso lado Nos teus erros E acertos Deus tem sido Fiel na tua vida Vamos cantar Aleluia E logo após Este louvor Glória a Deus Nós vamos fazer A nossa primeira Corrente de oração Pelas lideranças Do nosso país Aleluia Cante Cante Aleluia Aleluia Glória a Deus Eu sinto a presença De Deus Neste lugar Aleluia 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 Seu orgulho de ser comigo e se me misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Senhor, me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Senhor, me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Senhor, me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Como na mão do teu poder E é Deus que nós vamos buscar Para derrotar os nossos inimigos E nós não vamos buscar mágico Nós não vamos atrás de macumbaria Nós vamos e estamos aos pés do Senhor Para Ele curar as enfermidades Aleluia Presbítero Manoel da Guia Louvando o nome do Senhor Aleluia Glória a Jesus Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencido Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho Desse mar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus Canta comigo O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos Vamos lá mais uma vez Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é Canta irmão Com Cristo Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus sabe o caminho Deus sabe o caminho Deus sabe o caminho nesse mar Vira pro irmão e diga pra ele E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar E exterminar E exterminar os inimigos O maior Faz um milagre em mim Primeiro seria a faixa nova Levanta a mão e dê um glória Pra Jesus Quem pode adorar nessa noite Eu não sei você Mas eu tenho motivos pra estar aqui Eu tenho motivo de sobra pra estar aqui Amém? Eu tava com um caroço No meu corpo Que eu estava com medo De ser um câncer maligno E no lugar daquele caroço Jesus abriu Um espaço Furou aquele caroço Tirou todo o pulso Sem ninguém colocar a mão Eu estou aqui pra te dizer Que Jesus ainda faz milagre Amém? O Senhor Ele merece Ele merece Ser adorado No começo Era apenas O menino Trabalhando Com seu pai Era só O carpinteiro Que pregava Sobre salvação E paz Ele andava Pelo mar Da galiléia Com seu jeito Amoroso Amoroso De falar Mas aquele carpinteiro Pregador Começou a incomodar O que que acontecia? Suas mãos Curava cegos E aleijados E sarava corações Aleluia O seu povo Era bem Alimentados Pelas Multiplicações Os necessitados Vinham Aos seus pés Procurando O milagre Consegui E então Seus inimigos Levantaram E vieram Lhe inferir Mas escuta isso De repente Um carpinteiro Aparece Carregando Uma cruz Pelo caminho Já não era um carpinteiro Era apenas um cordeiro Tão sozinho No calvário Foi subindo devagar Derramando o sangue quente Pelo chão Com os pés e mãos sangrando Ele estava anunciando A salvação É maravilha Jesus morreu Como um cordeiro Ressuscitou Sendo um leão Foi um simples carpinteiro Sendo a outra criação Ei E agora Ele é rei Do universo E tem fogo Em suas mãos O seu nome É soberano Sobre céu Terra e mar Ele tem autoridade Entra em qualquer lugar Os seus inimigos Param pra ouvir O que ele quer falar Aleluia Deixa eu ver Quem pode dar glória Pro carpinteiro Deixa eu ver Ele está com o martelo Pastor Nessa noite Ele está com o martelo E ele vai pegar Hoje aqui E ele já chegou Nesse lugar Maravilha De repente Um carpinteiro Aparece Carregando uma cruz Pelo caminho Já não era um carpinteiro Era apenas um cordeiro Tão sozinho No calvário No calvário Foi subindo devagar Derramando o sangue quente Pelo chão Com os pés e mãos sangrando Ele estava anunciando A salvação Jesus morreu como um cordeiro Ressuscitou sendo um leão Foi um simples carpinteiro Sendo a dor da criação E ele agora é rei do universo E tem fogo em suas mãos Eita O seu nome é soberano Sobre Camboriú Sobre Santa Catarina Sobre o Brasil Sobre o universo Os seus inimigos Param pra ouvir O que ele quer falar Aleluia Os seus inimigos Param pra ouvir O que ele quer falar Eita Quem já ouviu a voz do carpinteiro Eu estou ouvindo a batida do martelo hoje Aleluia Obrigado professor Roberto Aleluia Vamos nos colocar em pé Meus amados Eu vou convidar aqui O presbítero Vomar Vai estar fazendo Essa intercessão Nós vamos estar Orando pelas lideranças Eu estava aqui pensando Nos professores Estava pensando Nos empresários Que são Homens usados por Deus Para empregar muitos irmãos Da igreja Eu estava pensando Nos advogados Nos juízes Dos delegados Enfim São muitas as lideranças Que temos em Camoril Em Santa Catarina Sem mencionarmos As lideranças políticas Vamos também orar Pelas lideranças Eclesiásticas Que são Homens levantados Por Deus Nossa oração Vai partir de nós Hoje Da liderança Eclesiástica Para as demais Lideranças E eu peço Para que você Se junte A nós Pastor Eu preciso orar Por uma liderança Na minha casa Qual? Pelo meu pai É Eu preciso orar Por uma liderança Na minha casa Pastor Pela minha mãe Então você pode vir aqui na frente Representando O seu pai A sua mãe Semana passada Um jovem procurou E disse Pastor O meu sonho Fala filho O meu sonho É ver o meu pai Entrando na casa Do Senhor E eu disse para ele Você vai ver Você vai ver O seu pai Entrando na casa Do Senhor São lideranças Da família Que estão aí Buscando outros Deuses Mas nós Hoje Vamos determinar Através Do ungido De Deus Presbíduo Volmar Nós vamos Determinar Que essas cadeiras Sejam Ocupadas Por pessoas Salvas E se o teu sonho É ser um delegado É ser um juiz Se o teu sonho É ter alguma liderança Nesse país Que no nome de Jesus Você Tenha o seu sonho Concretizado Para que nessas cadeiras Sentem Homens De Deus Aleluia 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 Vamos orar Presbíduo Volmar Me dê esse microfone aqui Por bondade Rapidamente Vamos orar Através Do homem Do homem De Deus E se você Quer representar O seu pai E a sua mãe Venha aqui a frente Venha Venha aqui a frente Eu vou pedir Para que o presbítero Zerê E o presbítero Vilso Desçam lá embaixo Juntamente com o presbítero Manuel da Guia E nós vamos estar orando Na cruz do calvário A nossa família A nossa família A nossa família para Jesus A liderança de Camboriú Para Jesus A liderança de Santa Catarina Para Jesus E a liderança do Brasil Para Jesus Para que leis Para que leis Contra os princípios Públicos Que exercem Liderança Na nossa nação Presbítero Valmar Por bondade Glória a Deus Eu quero vos cumprimentar Com a paz do Senhor Amém Glória a Deus O pastor Roberto Leu em segunda crônica Capítulo 15 E versículo 7 Que diz assim Mais esforçai-vos E não desfaleçam Não desfaleçam E a vossa mão Porque a vossa obra Tem uma recompensa Glória a Deus Nós vamos orar nesse instante Existe mais alguém Se existe mais alguém Sai do seu lugar E nós queremos orar Você precisa de vitória Você precisa Que a mão do Senhor Se estenda sobre a sua vida Aleluia Se existe mais alguém Sai do seu lugar Nós queremos orar Deus tem pressa Em querer te abençoar Aqui nesta noite Diante desta vigília Enquanto muitos irmãos Estão aqui Clamando ao Senhor Estão pedindo ao Senhor Que venha nos abençoar E o Senhor está pronto Para nos abençoar A Bíblia nos diz No Salmo 113 Versículo 5 Quem é como tu Que sai do teu trono Para ver o céu E também para ver a terra E se ele está Para ver a terra Está olhando para este povo Que está aqui Adorando a ele Espírito e verdade Oramos Querido Deus E eterno Pai Celestial Neste momento Senhor Nós te agradecemos E sabemos que o Senhor Está conosco Neste instante Sabendo que o Senhor Vai trabalhar De uma forma poderosa Sustentadora Da sua parte Sobre esta igreja Senhor Nós estamos orando Diante desta nação A qual o Senhor Os homens Estão se corrompendo Senhor Com as coisas Desta vida Mas nós pedimos Mas nós pedimos Uma liderança Senhor Forte Uma liderança Que haja Senhor Ao nosso favor E que Satanás Não entre Senhor E derruba Esta liderança Mas que o Senhor Estenda a sua mão E dê vitória Sobre o presidente Desta nação Que está Senhor Designado por Ti Durante este ano Senhor Ó Pai Nós ministramos a bênção Sobre todos os deputados Sobre todos os governadores Senhor Sobre todos os prefeitos Desta nação Sobre todos os senadores Senhor Nós ministramos a bênção Sobre este povo Que governam esta nação Ó Deus Agora nós queremos Ministrar Senhor Sobre a Tua igreja Sobre os pastores Que estão diante Desta liderança Senhor Ó Pai Estenda a Tua mão Poderosamente Que eles não venham Fracassar Que eles não venham Desanimar na caminhada Mas que o Senhor Possa entrar com providência E que o Senhor Dê a vitória E que o Senhor Sustente com a sua mão forte Pai No nome de Jesus Cristo Agora Nós ministramos Senhor Sobre todos os pastores Diante de Santa Catarina Diante deste Brasil E fora deles Senhor Aonde existe um homem de Deus Aonde existe uma mulher de Deus Aonde existe um alguém Senhor Que está clamado Diante desta nação Que exista Senhor A sustentação da Tua parte Que exista Senhor Graça da Tua parte Senhor Suporte da Tua parte Para que esses homens Senhor Possam pregar A Tua Palavra da Verdade E que não se omita Senhor De ministrar a Tua Palavra E somente falar Aquilo que o Senhor Colocar no seu coração Pai No nome de Jesus Aqui estão vidas Diante deste altar Senhor Que precisam da Tua mão amiga Que precisam de vitória Que precisam Senhor De um milagre Senhor Na sua família Ó Deus Ó Deus Entra com providência agora Muda a história Daquele homem Muda a história Daquela mulher Muda a história Daquele moço Muda a história Daquela adolescente Muda a história Senhor Deste país Porque Tu és Deus Para mudar Ainda o Senhor Se inclina diante Desta nação Para mudar a história Desta nação Pai No nome de Jesus Eu acredito Nesta noite Que vão sair vidas aqui Glorificando Exaltando o Teu nome Senhor Porque Tu mereces ser Glorificado Diante desta nação Pai Eu ministro E acredito na vitória No nome de Jesus Para a Tua glória Amém Senhor E amém Aleluia Aleluia Ó maravilha Louvado seja o nome do Senhor Volte para o seu lugar A vitória é sua Deus marcou Esse encontro contigo Para através de você Abençoar a sua família Vamos ouvir o cantor Júnior Maciel Louvando o nome do Senhor Logo após Eu vou fazer as apresentações Enfirmam Pouco a pouco Nós vamos enaltecendo Aquele que é Vive Que reina E que é Senhor dos Senhores Aleluia 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 Salve irmão Pai Senhor Amém Amém Quem está feliz com Jesus Nesta noite Levanta as Tuas mãos E dá um glória Aleluia Deus está aqui neste lugar Nesta noite Começa a mandar glória Para cima Aleluia Oh glória Oh glória Oh glória Aleluia Glória do Senhor Está neste lugar A glória do Senhor Está aqui nesta noite Adora Ele Adora Ele Adora o nome do Senhor Glória Glória Oh glória 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 Senhor Eu te louvarei Te exaltarei Senhor Na angústia Eu cantarei Te exaltarei Grande Senhor Senhor As Tuas obras No meio do Teu povo Diante da congregação E os que foram plantados Glória 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 O Senhor está vestido De glória e majestade Ele é poderoso E acalma a tempestade O Senhor nessa noite Está acalmando a tempestade Na Tua vida Meu querido O Senhor nessa noite Está acalmando a tempestade Na Tua história Ele veio pra ficar Glória 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 Senhor Eu Te louvarei Te exaltarei Senhor Senhor Na angústia Eu cantarei Te exaltarei Grande são Senhor As Tumas obras No meio do Teu povo Diante da congregação E os que foram plantados Na casa do Senhor Frutos darão E multiplicarão Seu Deus é possível Glória E mais E mais A vida Ele é poderoso E acalma a tempestade Seu trono Está primado Ele é poderoso Ele pode derrubar O seu reino É chegado Ele veio 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 Ele é poderoso E acalma a tempestade O seu trono Está primado Nada pode derrubar O seu reino É chegar Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Senhor Senhor Glória Deus poderoso Senhor Tu és Santo O teu reino Chegou Senhor Senhor Glória Deus poderoso Senhor Tu és Santo O teu reino chegou Você pode levantar suas mãos nesta noite E adorar este Deus O reino do Senhor chegou Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou O Senhor O Senhor está vestido Ora e faz o salve Ele é poderoso E acalma a tempestade O seu trono está afirmado Nada pode derrubar O seu reino, o seu reino Veio pra ficar O Senhor está vestido Ora e magestade Ele é poderoso Poderoso, poderoso Poderoso O seu reino é chegado Ele veio pra ficar Glória 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 Glória, pertença a ti Senhor Aleluia, paz do Senhor meus irmãos A paz do Senhor meus irmãos Graças a Deus Quantos vieram para dar glória nessa noite Faça assim com a sua mão para me ver você Que maravilha, estamos felizes Porque Deus já está fazendo grandes coisas Cantora Márcia Silva de Blumenau Estará louvando o hino Logo após o pastor Roberto também estará lhe apresentando Aleluia Eu salto a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria Estarmos na presença do Senhor Jesus Quero louvar a Deus pela sua oportunidade Quero louvar a Deus pelo pastor Cezino Pelo pastor Rauel Que tem sido bem-se em nossa vida Pelo pastor Roberto Olegário Que tem sido, posso dizer, um paizão pra nós Porque eu sei que o Senhor, ele tem feito coisas grandes na nossa vida E eu sei que é mistério A sua digníssima esposa, irmã Estéria Olegário Pregadora da palavra Mulher de Deus Deus abençoe a tua vida, serva Eu queria muito te ver E hoje depois eu vou te dar um abraço Eu quero louvar a Deus por todos que vêm neste lugar Porque eu com certeza O Senhor tem uma bênção pra te entregar na tua vida Porque quando ele traz o seu povo É pra abençoar E por certo a vitória é nossa Em nome de Jesus Cristo Quem quer comigo Levanta as mãos assim E adore ao Senhor Jesus Aleluia Eu louvo a Deus pelo meu esposo Presbítero e meu irmão Roli Silva Também que Deus te abençoe Ao meu filho A todos Irmão Odori que veio Muitos amados irmãos ali de Blumenau que veio E quem é que trouxe hoje o lenço Pra chorar na presença do Senhor Jesus? Faz assim comigo Quem é que trouxe o lenço? Faz assim ó Faz assim comigo Aleluia Quero mandar um abraço pra pessoa de Bocsoroca Aleluia Cadê o lenço irmão? Cadê o lenço? No culto hoje vai ter cheiro pra segar Cadê o lenço irmão? Cadê o lenço? Não trouxe o lenço Como é que vai chorar? Antigamente era tudo diferente Quando os crentes se reuniam Se ajoelhavam pra orar Antes do culto Uma hora de oração Todos pediam perdão E começavam a chorar Aos pés de Cristo Todos iam se humilhando Do poder se renovar E consertando o altar Hoje em dia Hoje em dia É uma vergonha Perguntar Quem é que dobrou o joelho Antes da vigília começar? Cadê o lenço irmão? Cadê o lenço? No culto hoje vai ter cheiro pra segar Cadê o lenço irmão? Cadê o lenço? Não trouxe o lenço Como é que vai chorar? Eu me espanto Como hoje é diferente Quando os crentes se reúnem E dão trabalho pro pastor Não ora muito Logo vem murmuração Nem é culto de oração E vai sobrar pro pregador Começo o culto Então já vem o louvorzão Todos vêm sem oração E já começo a cantar Logo a igreja endurece o coração Porque falta o som E falta crente pra chorar Cadê? Quem é que trouxe o lenço? Adora o Senhor Adora o Senhor Nesta noite Porque Ele é digno De toda adoração Cadê o lenço irmão? Cadê o lenço? Não trouxe o lenço Como é que vai chorar? É verdade irmão Tem igrejas por aí Que o povo não ora mais Nem chora mais Na presença do Senhor Mas aqui é o povo Que ainda se alegra Infelizmente existe Crente atribulado Quando marca-se um congresso Já começa a perguntar Se o pregador Vai e ajuda a multidões Se tem nome e é dos bons Será que o povo vai gostar? E se o cantor não for famoso E de renome Ele mal aprende o nome Já começa a difamar Ó meu irmão Toma cuidado E vê se chora Deus é Deus E nesta hora Do teu caso vai cuidar Glorifica a Deus irmão Porque aqui é uma igreja Que ora na presença do Mestre Aleluia Cadê o lenço irmão? Cadê o lenço? Não trouxe o lenço Como é que vai? Olha aí Quando o profeta Na igreja vem entrando Logo alguém vai perguntando Lá vem vindo o santarrão Os sapecados vão saindo de mansinho Se une no cantinho Pra falar mal do irmão A sã doutrina já virou uma confusão Uns dizem ser pecado Outros dizem ser não A santa bíblia Ninguém para pra estudar Falta vida no altar E falta crente pra chorar Cadê o lenço irmão? Cadê o lenço? No culto hoje vai ter cheiro pra secar Cadê o lenço irmão? Cadê o lenço? Não trouxe o lenço Como é que vai chorar? Cadê o lenço irmão? Cadê o lenço? No culto hoje vai ter cheiro pra secar Cadê o lenço irmão? Cadê o lenço? Não trouxe o lenço Como é que vai chorar? Oh, aleluia Dá uma glória a Deus Aleluia Oh, brava, churimi, candaraia Oh, aleluia Antes de entregar esse microfone aqui Eu quero mandar um abraço Para o pessoal Os internautas Pessoas disseram que ia estar nos assistindo Para o pessoal de Curitiba Lá do Rio Grande do Sul Boçoroca E para o pessoal de Laurentino Que o nome do Senhor seja glorificado Aleluia Maravilha Também eu transmito o meu abraço A esse povo maravilhoso Que está nos vendo e nos ouvindo Até porque estamos ao vivo Até porque estamos ao vivo na internet Eu quero antes de ouvirmos Uma dupla que acompanha o nosso pregador cantar Como é o nome? Davi Kense Eu quero ter o privilégio de apresentar Pastor Orlin Fique em pé meu amado Homem de Deus A sua digníssima esposa Cantora Márcia Que acabou de cantar E o pastor Pastor Guilherme Olha aí o tamanho do homem Maravilha Que benção Esse casal Especificamente Pastor Foi convidado Pelo pastor Reuel Bernardino E é claro Ele convidando Nós também o convidamos E Ficamos felizes Em vê-los mais uma vez Aqui na vigília Eu sei que Deus Vai lhe usar muito hoje Viu? Eu Vim com o coração Escancarado Para ouvir a voz de Deus Para ouvir Tudo que Deus tem Através da tua vida Tá bom querido? Sejam bem vindos E recebam um abraço Do pastor Reuel Que não está presente Porque ainda está em convalescência Mas Ele disse que iria nos acompanhar Via internet Provavelmente ele está ali Na sua sala Ouvindo e vendo Esta vigília E com certeza Depois ele estará comentando Ele não perde uma vigília E a igreja sabe Que a sua ausência É mais do que justificada Né? O nosso pastor presidente Também pastor Cezino Bernardino Não está na vigília aqui Mas está na vigília Na sua casa Tem oração na casa Do nosso pastor Todos os dias E ele se faz presente lá Né? E ele com certeza Essa vigília tem o seu total apoio E também vai estar Com certeza Ouvindo logo após a vigília Lá no rádio O nosso querido irmão Orlin Que benção E acompanhe o homem de Deus Aliás Esse casal Esse trio abençoado É o casal que vai cantar Já se prepare E por bondade Ele acabou de falar Eu quero louvar a Deus Eu quero louvar a Deus por vocês Pelos obreiros que aqui estão Do Rio de Janeiro O nosso querido irmão O Júlio Maciel Que já cantou E o nosso irmão também Que o acompanha Que bem Você é do Rio de Janeiro Né? Amado Do Rio de Janeiro E o nosso irmão Navegança Que pertinho Que benção Faz parte de um grupo Que canta Mas infelizmente hoje Não vieram Mas vão ficar devendo Tá? Vão ficar devendo Os demais obreiros Presbíduo Manuel Agui Os irmãos Presbíduo Volmar Só em vê-lo nessa vigília Eu já me alegrei Eu fico feliz São os nossos obreiros Aqui de Camboriú Nos dando apoio Os demais Que estão aqui Pelo menos Não me mandaram o nome Você é da onde? Amado Rio de Janeiro Que benção Que benção Está aqui conosco também Vem acompanhando o cantor Só é da mesma terra Né? Que benção Que benção Eu sei que os irmãos De Balneário Camboriú De Navegantes De Itajaí Eu vi irmãos de Itapema Enfim Irmãos que estão Vindo de diversas cidades Aqui de Santa Catarina E até do Brasil Porque temos representantes aqui Do Rio de Janeiro Vamos ver Quem está aqui na vigília E mora mais longe Do que o Rio de Janeiro Levante a mão por bondade Pastor Eu moro mais longe Levante a mão Eu creio que não Né? Olha vocês são Os mais longe Que benção Deus abençoe Vamos dar um bem-vindo Irmãos Para esses irmãos Vamos Digam comigo Sois Bem-vindos Em nome de Jesus Amém E amém Voltem sempre E tragam mais alguém Irmão Davi Irmã Kézia Cantando E logo após Nós vamos fazer Uma corrente de oração Pela vida financeira Tá bom? Causa na justiça Pastor Eu quero me aposentar Pastor Eu tenho uma conta Para receber E não consigo Pastor Eu tenho uma conta Para pagar E não consigo Pastor Eu quero emprego Pastor Eu quero ganhar melhor Pastor Eu quero um carro Pastor Eu quero a minha casa Enfim Nós vamos estar orando Pela vida financeira Dos irmãos Pela prosperidade Nós vamos orar Para que as portas Venham se abrir O diabo ser envergonhado E o nome de Jesus Ser glorificado Tá bom? Logo após Este louvor Vamos estar fazendo Uma corrente de oração Para repreender O devorador O migrador Nós vamos estar Repreendendo Todos os demônios Que estão atrapalhando A vida financeira Dos irmãos Eu estou vendo Esse casal bonito Aí Que era daqui Mas agora estão morando Em Blumenau Vamos mandar Botar uma porta Ali na BR Para ninguém Para Blumenau Os irmãos Estão indo para Blumenau Esse casal abençoado Que congregavam conosco É o nosso querido irmão O Edson E a Priscila Vai cantar Priscila? Está preparadinha para cantar? Daqui a pouco então Após a intercessão Ela estará cantando E encantando O coração de Deus É um casal maravilhoso Que Depois vamos conversar Trazer carta de volta Para cá Maravilha Cante Mão Davi Cante Mão Kézia Adore ao Senhor Aleluia Aleluia Louvado é o nome do Senhor A paz do Senhor Igreja Amém Ih, não tomaram café não A paz do Senhor Amém A paz do Senhor Igreja Do Senhor Jesus Deus abençoe a todos Estamos aqui para exaltar E glorificar o nome do Senhor Jesus Você veio e existe para aqui Amém Aleluia Aleluia O homem já tentou De todo jeito Fazer algumas coisas Que Deus faz Que Deus faz Como trocar o coração Dentro do peito E continuar perfeito Só Ele mesmo e ninguém mais Mudar Mudar Pra outro mundo Estão tentando Eles estão procurando Solução Para o terror Mas com facilidade Deus irá buscar Essa igreja Leva Pra outro mundo Bem melhor Enquanto eles buscam tecnologia A igreja vai buscando Noite e dia A presença de Jesus E se enchendo de poder O homem prende e mata Diz que há solução Mas a igreja diz que só há salvação Tem Jesus para fazer o homem renascer O que Deus faz o homem não vai conseguir fazer Tem mistérios que só pela fé se vê A sabedoria humana não pode entender O homem tenta alegrar o triste coração Jesus chega de repente e muda a situação E o coração que é triste Ele faz feliz Aleluia! Aleluia! Este é o Deus que nós servimos Aleluia! Mudar pra outro mundo Estão tentando Eles estão procurando Solução para o terror Mas com facilidade Deus irá buscar Esta igreja E levar Pra outro mundo Bem melhor Aleluia! Quantos crescem nesta noite? Aleluia! Enquanto eles buscam tecnologia A igreja vai buscando Noite da madrugada A presença de Jesus E se enchendo de poder O homem prende e mata Diz que há solução Mas a igreja diz que só há salvação Em Jesus para fazer o homem renascer O que Deus faz o homem não vai conseguir fazer Tem mistérios que só pela fé se vê A sabedoria humana não vai entender O homem tenta alegrar o triste coração O homem tenta alegrar o triste coração Jesus chega de repente muda a situação E o coração que é triste ele vai ferir O homem não pode fazer as coisas que Deus faz O homem não pode fazer as coisas que Deus faz Mesmo que tente não vai conseguir jamais Porque milagres, maravilhas é só Deus quem faz O homem pode conseguir o que ele imagina Mas o nosso Deus está bem mais acima Tudo que o homem criar perto de Deus é nada Enquanto eles buscam tecnologia A igreja vai buscando noite e dia A presença de Jesus e se enchendo de poder Na vigília de madrugada, noite, a qualquer horário É buscando a presença de Deus Porque sabemos que sem ele nada poderemos fazer Mas quando estamos com ele A graça de Deus é tremendo É isso que Deus é minha e na tua vida Tem mistérios que só pela fé se vê A sabedoria humana não vai entender O homem tenta alegrar o triste coração Jesus chega de repente muda a situação E o coração que é triste ele faz feliz Faz feliz Faz feliz Maravilha de Deus O homem pode tentar de tudo quanto é maneira Mas tem coisas que só Deus faz Tem milagre que só Deus resolve E nesse momento nós vamos orar exatamente Para Deus realizar milagre Quantos estão necessitando? Estão carentes de um milagre? Quantos? Se coloque de pé comigo Eu quero convidar você que necessita de um milagre Na sua vida Dentro da sua casa Na sua família A vir aqui na frente Nós estaremos orando nesse momento por você Estaremos descendo ali Impondo as mãos sobre a tua vida E eu tenho certeza que Deus vai realizar um milagre Pode vir a frente irmãos Pode vir Não demore muito para nós ganharmos tempo Porque eu creio que Deus vai fazer grandes milagres ainda essa noite aqui Deus já tem falado com vidas aqui nessa noite Não sei se você tem percebido Mas Deus já tem falado E vai falar mais ainda Aleluia Maravilha de Deus É notório sentirmos a presença de Deus aqui nessa noite Talvez você possa dizer assim nessa noite Senhor eu não te vejo Mas eu sinto a tua presença Irmão Valdir Vai orar nesse momento aqui E eu convido os obreiros para descer comigo ali Estaremos impondo as mãos nesse momento E você creia Creia no milagre Você que ficou aí no banco Estenda sua mão aqui para frente E deixa Deus usar a sua vida também Amém amados Paz do Senhor Erga tua mão ao céu Vamos orar Vamos falar com Deus Nós servimos ao Deus do impossível Amados Nós estamos vendo o que Deus está fazendo já através da oração E hoje Deus vai entrar com providência na tua vida Deus vai entrar com providência na vida dos ouvintes De todos nós que estamos aqui Porque nós viemos para fazer a vontade do nosso Pai Aleluia E nesta noite O Senhor já está nos abençoando Maravilhoso Deus Soberano e Eterno Pai Diante de ti estamos nesse momento Senhor Reunidos com a tua igreja em oração Oh Pai Pedindo o Senhor a bênção A graça e o milagre sobre as nossas vidas Que a janela do céu venha ser aberta nesta madrugada Nesta noite Que o céu do Espírito Santo não falte sobre nós Senhor Jesus abre a janela do céu Nós precisamos do milagre Senhor Na nossa família No nosso lar Senhor Visita todos nós que estamos aqui Aos internautas Aqueles que estão nos assistindo Senhor Ao vivo pela internet Abençoe aqueles que vieram para louvar o teu nome Os pastores que aqui estão O pregador desta noite Senhor As crianças Ao jovem Ao adolescente Senhor Ao idoso Oh Pai A todos nós que estamos aqui Nesta noite Abre a janela dos céus Vem romper Senhor Dei Senhor Aleluia Quebrar as correntes Que tem impedido a bênção de Deus Sobre as nossas vidas Oh Senhor Meu Deus e meu Pai Quantas pessoas que neste momento Senhor Nesta sexta-feira Estão fazendo a vontade do diabo Estão fazendo Senhor A vontade de Satanás Mas nós estamos na tua casa Senhor Pedindo a tua graça Até o milagre A tua unção Senhor Para que sejamos Oh Pai Um povo próspero E abençoado Onde colocarmos As nossas mãos Onde colocarmos Para nos acompanhar Senhor Oh meu Deus Olha para a necessidade De cada irmão Que está aqui Senhor Nesta noite Nós cremos Oh Pai Que o Senhor É o Deus do impossível E o Senhor Que nos trouxe Nesta noite Na tua casa Para ouvir a tua voz Para ouvir a tua palavra Senhor Vem meu Pai Abrir a janela dos céus Derrama sobre o teu povo Sobre a tua igreja Senhor Um milagre extraordinário Na vida de cada irmão Senhor Orianda alabai Aleluia Oh meu Deus Dai-nos a tua unção Dai-nos a tua unção Nesta noite Fala conosco meu Deus Fala conosco Senhor Como já tens falado Desde o início desta vigília Da primeira oração Dos louvores Que aqui ó Pai Foram colocados Diante de ti Senhor Meu Deus Nós não sabemos O problema Nós não sabemos A dificuldade De nossos irmãos Mas eles vieram Assim como nós Senhor Crendo ó Pai No milagre de Jesus Cristo Nesta noite Senhor Oh meu Deus E meu Pai Vem Senhor Aleluia Derrama da tua unção Neste lugar Senhor Dai-nos uma porção dobrada Do teu Espírito Santo Senhor Meu Deus Enxuga a lágrima Deste irmão agora Enxuga a lágrima Deste irmão agora Senhor A qual está acendendo A unção de Jesus Cristo Sobre a sua vida Oh meu Deus Oh meu Deus Obrigado Senhor Porque este povo escolheu o melhor caminho Eles escolheram estar na tua casa Senhor Não nos desampare meu Deus Mas visita-nos aqui nesta oração Oh Deus Abrindo as portas do céu Abrindo as janelas As portas Derrama sobre nós Oh Deus A tua unção A tua graça O milagre Opera Senhor Agora Quebra Senhor As correntes malignas Oh Deus Repreende todo o mal Agora meu Deus Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo De Deus Amém Senhor Jesus Amém Volte para o seu lugar Crendo no milagre Mas crendo irmão Creia no milagre Aleluia Lá estrui joo plecai A sobrinácia Lá estrui joo plecai Quando Jesus se apresenta Para as irmãs de Lázaro Ele diz para elas assim Se vocês crerem Vocês verão a glória de Deus Há uma receita Para você sair daqui Com o teu milagre Tão somente Creia no teu milagre Cantora Priscila Louvando o nome do Senhor E a igreja Louvando a Deus Em nome de Jesus Cumprimentos irmãos Com a paz do Senhor Amém Aleluia Você veio buscar A face do Senhor Nesta madrugada Aleluia Vamos adorar ao Senhor É preciso buscar Louvado seja Deus Santo é o teu nome Jesus É preciso buscar A presença de Deus E se encher Se encher da virtude do céu Da unção e do poder Não existe inimigo impossível Para aqueles que buscam A face de Deus Quem invoca o Senhor O Senhor dos exércitos Sempre prevaleceu É preciso ter mais comunhão Com o Espírito Santo Pois é Ele o fiel companheiro Quem enxuga o teu preto Todo aquele que busca a Deus Fica reconhecido Por ser vencedor Na verdade é vitorioso Na verdade é vitorioso Quem busca o Senhor Quem busca a face de Deus Entre sai da fornalha E nada acontece Entrando a batalha Vem se não perece Derruba as barreiras Divide o mar E destrói o faraó Quem busca a face de Deus O inimigo respeita Porque Ele é ungido Na água e no fogo Ele é protegido Deus luta por Ele E os anjos da cama Sempre ao seu redor O deserto e dá Com a Deus sabe cuidar E quem busca Ele Consegue encontrar Quem buscar a presença De Deus Vence a luta Em qualquer lugar Em nome de Jesus Você vai vencer Erga a tua cabeça Orva a calabra Oh glória É preciso ter mais comunhão Com o Espírito Santo Pois é Ele o fiel companheiro Quem enxuga o teu pranto Todo aquele que busca a Deus Fica reconhecido Por ser vencedor Na verdade é vitolhoso Quem busca o Senhor Quem busca a face de Deus Entre sai da fornalha Arraga a labra faça Enfrenta a batalha Vem se não perece Derruba as barreiras Divide o mar E destrói o faraó Quem busca a face de Deus O inimigo respeita Porque Ele é um chico Na água e no fogo Ele é protegido Deus luta por Ele E os anjos da cama Sempre ao seu redor Tudo é ser finado Quando Deus sabe cuidar Quando Deus sabe cuidar E quem busca a Ele Consegue encontrar Quem buscar a presença De Deus Vence a luta Em qualquer lugar Em nome de Jesus Eu profetizo que você vai vencer Aleluia Recebe essa profecia Você vai vencer No nome de Jesus Eu quero rapidamente Louvar a Deus Pelos músicos Que toda vigília Estão aqui abençoando Essa vigília Deus abençoe vocês Os nossos irmãos do som Deus abençoe Nossos irmãos câmeras Aqui Deus abençoe Cinegrafistas Maravilha hein Coisa linda de Jesus É desse jeito Nossa irmã Que está sempre ali na porta Deus abençoe É uma benção Vocês completam Essa vigília aqui Vocês são uma benção De Deus Maravilha Meus irmãos Hoje quando eu cheguei Aqui na vigília Cheguei um pouquinho mais cedo E estava conversando Com um casal E eles contaram pra mim Algo que me surpreendeu Pastor Não que eu duvide Da capacidade de Deus De abençoar Mas surpreendeu Porque alegra o nosso coração Quando ouvimos Um milagre que Deus realiza E teve um casal aqui Que me contou hoje Que desde a primeira vigília Que eles vieram aqui As bênçãos Têm sido constantes Na sua vida E é interessante isso E quando eles vieram Na primeira vigília Já naquela semana Deus abriu a porta E eles puderam adquirir Um carro novo E o nosso Deus Ele trabalha assim Nós não somos De pregar aqui Uma prosperidade mentirosa Não é isso não Agora que Deus Tem poder pra fazer Quando Ele quer fazer Ele tem Eu sou prova disso Não é verdade? E esse casal Que eu conversei também Então você veja Essa vigília aqui Tem servido De canal de bênção Pra muita gente Que tem vindo aqui Pra muita gente E até mesmo Pra pessoas Que não estão aqui Mas que ouvem Pela internet Pela rádio E são abençoadas Porque Deus tem poder Pra fazer coisas grandes Mas uma das coisas Que eu aprendi E eu exerço Isso na minha vida É que nós devemos De exercitar Nossa fé Pra também Sermos abençoados E essa vigília É uma vigília missionária Os irmãos sabem disso E nesse momento Nós vamos exercitar A nossa fé Com a nossa contribuição Na verdade É uma parte importante Do culto Mas você vai Abençoar Nesse momento E eu tenho certeza Que também você vai Sair abençoado Em nome de Jesus Isso Porque todo aquele Que abençoa Com alegria Com alegria Também é abençoado Que maravilha Quantos vieram Nessa noite Para adorar a Deus Deixa eu ver mais uma vez Quantos vieram para adorar Agora você Contribua com alegria Não faça isso Com tristeza Não faça isso Por força Mas abençoe A obra de Deus E Deus também Estará abençoando A tua vida Quero pedir aos obreiros Que irão recolher a oferta Para se posicionarem E também convido O cantor Mateus Meu amigo Cantor Mateus Para vir louvar Ao Senhor Com um dos seus hinos E nesse momento Você Irá sair do seu lugar É isso pastor? A oferta será trazida Aqui a frente E você vai abençoar Essa obra E Deus estará Abençoando a tua vida Eu determino O milagre A benção Da prosperidade Sobre a tua vida Em nome de Jesus Quantos creio Diga amém Seja abençoado Cantor Mateus São os irmãos Com a paz e senhora Amém Primeiramente Quero agradecer a Deus Por essa oportunidade Que a mim foi concedida Também louvo a Deus Pela vida do irmão Vilso E do pastor Alegário Quero dizer uma coisa Para você irmão Vilso Tu mora aqui no meu coração Amém Glórias a Deus Aleluia Jesus Glórias a Deus Na beira de um tanque Havia um homem Que padecia Por um milagre esperado Cujo anjo As águas tocava Mas ninguém ajudava Até que as águas chegarem Então Jesus Foi até o tanque Para com ele começar Aleluia Jesus Glórias a Deus Olha só Jesus Cristo Foi chegando E o homem foi falando Com tristeza no olhar Toda vez que o anjo vem Não tem ajuda de ninguém Outro desce em meu lugar Jesus disse a ele então Se levante desse chão Olha só Pegue a cama e vai embora Ele saiu caminhando De alegria transbordando E a quem? E a Jesus dizendo glória Na entrada de Jericó Assentado sobre o pó Havia um cerro a pedir Mas um dia ele escutou Que Jesus o salvador Estava passando ali Então ele gritou assim Jesus Filho de Davia Tem misericórdia de mim Aleluia Jesus Glórias a Deus Jesus Cristo Jesus Cristo Ouvi o grito Daquele coração aflito E parou pra atender O que queres que eu te faça? Alcançar de mim a graça Ele disse eu quero ver Olha só O milagre então surgiu Os seus olhos Cristo abriu E ele enxergou na hora Parte meu saiu cantando De alegria transbordando E a quem? E a Jesus dizendo glória Você que entrou aqui nessa noite Sem vontade de sorrir Pois a dor te corta o peito Você que já tentou de todo jeito Mas para um pouco pra me ouvir Aleluia Jesus Glórias a Deus Não conheço teu problema Mas eu sei que vale a pena Confiar no rei Jesus Da doença ele cura Põe o fim na amargura Do escuro é a luz Olha só Seu milagre está chegando Continue esperando que Deus entrou na tua história Você vai sair cantando Por aí testemunhando E a quem? E a Jesus dizendo glória Você vai sair cantando De alegria testemunhando E a Jesus dizendo glória Quantos acreditam assim? Glórias a Deus Agradeço por Deus em nome de Jesus Deus abençoe Mateus Uma benção Quantos que podem dizer glória Nessa noite Pelos milagres Que Jesus tem realizado Vamos ouvir nossa cantora Mais uma vez Logo após Pastor Roberto Olegário com a igreja Enquanto isso Você vai dizendo glória Não deixe de dizer glória Porque tem benção Para a tua vida Aleluia Eu creio que tem muita vitória Para nós nessa madrugada Aleluia Pode colocar ali O número 13 Abençoado Aleluia Quem crê que as promessas Do Senhor não vai tardar Na nossa vida Porque aquilo que Deus promete Ele cumpre Porque ele não é homem Que minta e nem que tarda Mas no tempo certo acontece Aleluia Glória a Deus Pode colocar aí Aleluia Oh Espírito Santo De Deus Aleluia Aleluia As cidadas não envelheceram Suas roupas no corpo cresciam Aleluia Uma nuvem do céu Deus mandava Aleluia Pode colocar de novo Abençoado Aleluia Que pra Deus tem que ser o melhor Aleluia Oh tem mistério Neste lugar Quando eu começo a perder a letra Me segura Jesus Aleluia Oh Rabo As sandálias não envelheceram Suas roupas no corpo cresciam E quando o sol os lula estava Uma nuvem do céu Deus mandava Descobria com a sombra das mãos Revestia com graça e poder Revestidos de grande coragem O deserto puderam vencer Nas promessas terra prometida No seu peito um sonho de alcançar Em sua mente vinham as lembranças Do passado que ficou pra trás Os quarenta anos se passarão Mas a mão de Deus sempre o guardou Quando a sede eles enfrentaram Deus na rocha a água lhes brotou Com Deus é assim Passa pelo fogo Passa pelas águas Não se queime Não se molha E não teme nada Quando o peixe está caído Deus se põe de pé Quando o peixe está vencido Deus enova fé Nem a morte Nem a vida De Deus nos separa Nem perseguição Perigo ou espada Nada deste mundo Abala nossa fé Porque Jesus Cristo Nossa força é Olha aí Quando o crentinho é provado E passa no deserto Deus está sempre ao seu lado Pra te proteger Ele faz o impossível O milagre é certo Vinte e quatro horas Cuida de você Pode inferno levantar Não vai prevalecer A erra A pasturica O inferno não vai prevalecer Contra a tua vida Mesmo que o inimigo Queira te parar Deus manda anjos Para te ajudar Nesta Oh Deus vai enviar anjo Ao teu favor Deus vai mandar a vitória Deus vai abrir a porta Que tu precisa Porque ele é Deus Quem pode adorar o Senhor Nesta noite Oh Nós queremos a nossa vitória Neste lugar Porque tu és Senhor Que abre a porta Já não ande mais a porta Tu é o Deus que faz Oh Aleluia Oh Deus é assim Contigo é assim Senhor Mesmo na provação Senhor Nós estamos aqui Porque sabemos que é de ti Pai Que vem a nossa força Porque é de ti Senhor Jesus Nós somos dependentemente de ti Senhor Jesus Aleluia Oh Dá bala a nossa fé Porque Jesus Cristo Nossa força é Aleluia Quando o crente é provado E passa no deserto Deus está sempre ao seu lado Pra te proteger Ele faz o impossível Um milagre é certo Vinte e quatro horas Cuida de você Pode o inferno levantar Não vai prevalecer Deus está contigo Na palma da mão Mesmo que o inimigo Queira te parar Deus nos céus Envia anjos Para te livrar A pornalha e a cova Não vão te deter As correntes do inferno Vão ter que cair As algemas Os milões Não vão suportar Pois a unção de Deus Está sobre ti Se você clamar Nesta noite A vitória vai vir A vitória vai vir Sobe a tua vida Oh Nossa Xandarai Nós acreditamos Que o Deus do milagre Está neste lugar Oh Aleluia Oh Nós te adoramos Senhor Jesus Nós te adoramos Oh Espírito Santo De Deus Com Deus É assim Aleluia Oh Rabas Suri De Candaraia Nós te adoramos Senhor Porque tu és O Senhor Da nossa alma Aleluia Aleluia Vamos nos colocar em pé Meus amados Aleluia Que Deus continue Abençoando a cantora E o seu esposo Pastor Vem até aqui Pastor Orly Por bondade Vem até aqui E esta igreja É a sua igreja Este povo É o teu povo O teu Deus É o nosso Deus Portanto Deixa Deus te usar Querido A casa é sua Aleluia Eu cumprimento O povo de Deus Com a paz Do Senhor Jesus Quantos Estão alegres Por estar Na presença Do Senhor Quantos Estão alegres Por estar Na presença Do Senhor Você está alegre Por estar aqui Esta noite Você pode Dar glória Para agradecer A Deus Que você Não está Numa OTI Você está Na presença De Deus Você está Diante de Deus Você está Diante de Deus Nós estamos Diante de Deus Diante de Deus A tristeza Salta de alegria Diante de Deus A vitória Certa Diante de Deus Acontece O milagre Diante de Deus O impossível Chega em nossas vidas Só aquele Só aquele que acredita Que o impossível Está chegando Porque o nosso Deus É o Deus Do possível Dê um brado De glória E adore O nome Do Senhor Aleluia Há uma presença De Deus Aqui esta noite Há uma presença De Deus Aqui esta noite Crente Você está Diante de Deus Aqui esta noite Diante de Deus Não há O que possa Resistir Quando estamos Diante de Deus O fracasso Cai por terra A enfermidade Tem que sair Quando estamos Diante de Deus É coisa maravilhosa Aleluia Abra tua Bíblia Sagrada No livro Do primeiro Samuel Capítulo 17 Versículo 40 Você passa Gênesis Êxodo Levítico Número de Etonione Josué Juiz A famosíssima E grande Amiga Exemplar Ruti Você vai chegar No primeiro livro Do profeta Samuel Capítulo 17 E versículo 40 Eu sinto um bálsamo Da parte de Deus Aqui na minha vida Está me envolvendo E eu não sei O que vai acontecer Mas Deus sabe Quem age Quem age é Deus Quem pode é Deus Quem faz é Deus Nós somos apenas O canal E como um canal Que estou na sua presença Deus É um canal limpo aqui Para te jorrar águas Através da minha vida Seria um pecado Passar por aqui E não agradecer a vida Do pastor Cisino Bernardino Em nome de Deus Ao pastor Real Ao qual me fez o convite Pessoalmente Está nos assistindo Está nos vendo Deus abençoe a tua vida Te agradeço pela oportunidade Que me assistiu Pastor Olegário Roberto Olegário Desde a primeira vez Que nos vimos Sentimos algo Da parte de Deus Espiritual E como o senhor Me disse outro dia Só estava meio apurado Ele me disse Deixa Deus trabalhar E Deus me explicou O que é Deixa Deus trabalhar E agora eu posso falar Deixa Deus trabalhar também Amém? Não que você esteja caído Mas Deus Vai te levantar Mais Nunca perca A humildade E a simplicidade Quando o Saul Perdeu Deus arrancou Quando ele perdeu Deus arrancou Mas Deus Essa noite Está dizendo Eu vou te levantar Ainda mais Pela tua simplicidade Pela verdade Pela humildade Muitos se desviaram Dela E Deus tirou Mas Deus vai levantar Homens E mulheres Que vivam O que aparece O que aparece Vivam O que falam Vivam O que cantam Vivam O que pregam Vivam O que ora Vivam Eu estou sentindo Um barulho De água Aqui no meu ouvido Algo que desce Do trono De Deus Abra o teu coração Abra o teu coração Abra o teu coração Ele está batendo Aqui essa noite Se você abrir Ele entra Ele entra E quando ele entra Ele faz limpeza Ele renova Ele restaura Se for preciso Ele tira Joga fora E faz tudo novo No teu coração Essa noite A minha esposa Cantora Márcia Silva Uma bênção De Deus Quantas vezes Pastor Olegal Passei fracassado Mas tinha uma esposa Do meu lado Para dizer O que Deus falou Não pode cair Por terra Érica Tua cabeça E anda Homem O que é que Estás pensando Tu meio que disfarças E sai do outro lado De pé Vitorioso Marchando Deus abençoe A tua vida Cantora Márcia Sempre do meu lado Me ajudando Há sete anos Servindo ao Senhor Há cinco anos A minha companheira De monte De segunda a sexta Menos hoje Companheira fiel As vezes nós chegamos lá Nós trajoelamos Não tem palavras Mas as lágrimas Nós saímos renovado Porque ele conhece Cada lágrima Eu não sei se naqueles dias Que eu estou lá Só com lágrimas Cada pingo É uma frase Uma letra Ou um livro Mas ele sabe E até lágrimas E até lágrimas sendo fiel Tem resposta de Deus Sobre a lágrima O céu está aberto Aqui essa noite Aleluia Os irmãos lá de Boçoroca Que via MSN Falaram Manda um abraço Deus abençoe os irmãos Que estão lá Temos um trabalho Lá em dezembro Lages Criciúma Onde vamos estar Aqui pra frente Fala nós lá Irmão Estou falando Deus abençoe as vossas vidas Em nome de Jesus Queridos Diz assim a palavra de Deus Primeiro Samuel Capítulo 17 Versículo 40 E tomou o seu cajado Na mão E escolheu para si Cinco pedras do ribeiro E pô-los Nooforte De pastor Que trazia Saber o surrão E lançou Mão da sua funda E foi-se Chegando Ao filisteu E tomou o seu cajado Na mão Que escolheu Para si Cinco pedras do ribeiro E pô-los Nooforte De pastor Que trazia Saber o surrão E lançou Mão da sua funda E foi-se Chegando Ao filisteu Pode tomar assento Quero fazer algo aqui Bem rápido Bem rápido Eu não posso Deixar de fazer isso Porque Eu estou cumprindo Com a minha palavra Nesses últimos dias Agora Que estive ali Orando na presença De Deus Pude dar uma fugidinha No monte No horário De quatro horas da tarde Chegando lá Encontrei um rapaz De bicicleta E lá Ele falou E lá ele falou Para mim Estou um pouco triste Um pouco decepcionado Eu não sei mais O que fazer Começamos a conversar E no encerramento Ele subia o monte E estando lá Eu tenho dez reais Para os gideões Para os gideões Renovado Renovado E eu falei Deus Eu pensei que essa visão Ia parar Pelos gideões Está servindo no monte Já serviu na minha família Já serviu na família Da minha esposa Já serviu no posto Que eu abasteço Já serviu em tantos lugares Hoje de manhã Eu fui fazer um negócio Eu trabalho na área comercial Ao chegar lá Ele me deu uma brecha Para falar de Jesus E eu contei a visão Para ele Ele parou tudo O que estava fazendo E começou A me dar atenção E falou Esse negócio é sério Se Jesus vai voltar Te apressa Te apressa Porque Jesus está voltando Não temos mais tempo Estamos vivendo Os últimos minutos Na face da terra Queira você ou não Acredite você ou não Estamos na hora final Da igreja na terra E o que é que você tem feito Pela obra missionária O que é que você tem feito Pela casa de Deus O que é que você tem feito Por aqueles que estão entregando A sua vida na obra missionária Você tem intercedido Você tem orado Você tem ofertado Tem abençoado essa obra É tempo de nós Se conscientizarmos É tempo de você Não olhar Para a aparência Das pessoas Mas fazer por Jesus Porque a obra é dele Entrega ao Senhor E ele sabe Como faz Ele sabe Como liderar Como usar Você só entrega Não te preocupe Com o resto Porque o Senhor faz Aleluia Glória ao nome Santo do Senhor A Bíblia é sagrada No livro de Samuel Olhando Olhando para o livro De Samuel Primeiro e segundo Mas ao qual Vou ministrar Aqui no primeiro Eu li Reli Porque eu amo A Bíblia sagrada E sou realista Em falar Em especial Livro de Samuel Reis Crônicas Sou apaixonado Por esses livros E hoje Quando eu vinha Para cá No caminho Mesmo dirigindo O Espírito Santo Me deu uma outra Visão desse livro Ele falou Ao lado do meu ouvido Sabe que livro É esse meu filho Esse É o livro A qual Você olhando Para ele Você lendo Você vai se alimentar Da minha palavra Mas esse é um livro Ao qual Eu levanto Eu abato Eu levanto E eu abato Nesse livro Mas meu servo Não é só no livro Eu ainda hoje Levanto E abato Não está só no papel No papel Nós ministramos E o Espírito De Deus Faz Confirma O Espírito Santo De Deus É o que Exorta O que Santifica O que Consola O que Exalta Nós não Precisamos Aparecer Muito Não Porque a palavra De Deus Tem o poder Por si Proprio De exaltar De abater De levantar De limpar De perdoar Porque Deus Está sobre ela Não preciso me apresentar Aqui com Ai Jesus Tu és santo Demais Com pedrinhas De ouro No meu terno Mas eu preciso Me apresentar Com o joelho No chão Preciso Me apresentar Com barriga Vazia Eu preciso Me apresentar Com a vida De verdade Eu preciso Me apresentar Da maneira Que eu estou Aqui lá Fora Também Eu preciso Me apresentar Ao Senhor Porque Antes que Uma palavra Saia de Nossas bocas Ele já Conhece Ele já Sabe Ele já Viu Ele já Entende E tem Lágrimas Aqui Que ainda Não receber A resposta Mas eu quero Essa noite Eu estou Como pregador Mas estou Como profeta E quero dizer Para você Que as tuas Lágrimas Verdadeiras Foram Enxugadas Pelo próprio Deus E elas Terão Resposta De Deus E a Resposta De Deus São verdadeiras É vitória Porque o nosso Deus É um Deus De guerra E de vitória No livro De Samuel Alguns Perderam A guerra Porque a vida Não estava No altar Do Senhor Só Quem perdeu Aqui na Bíblia Sagrada São aqueles Que não andavam Segundo a vontade De Deus Livro de Samuel É um livro Tremendo Se inicia Com uma mulher Com o nome Diana Que não poderia Gerar filho Mas daí eu começo A ver A primeira A esposa De Abraão Sara Também não podia Ter filhos Rebeca A esposa De Isaac Também não poderia Dar filhos A esposa De Jacó Também não poderia Dar filhos Porque existe O tempo De Deus Para gerar O sonho De cada um A bíblia diz Que com 40 anos Isaac casou-se Rebeca Rebeca com vente Cerrado Mas quando ele Fez 70 anos Deus abriu o vente De Rebeca E entregou O sonho De Isaac Eu não sei É quanto tempo Você está esperando Que o teu sonho Saia à tona Que o teu sonho Seja realizado Que seja Concretizado Eu não sei É quanto tempo Temos aqui Pessoas com anos 5, 10, 15, 20 Eu quero te dizer Não desvaneça Não pare Não perca a fé Não desanime Porque existe O tempo de Deus Para que se concretize Para que se realize Mas enquanto Esse tempo Não chega Não esqueça Da palavra glória Não esqueça Da adoração Aleluia Não esqueça De joelho no chão Não esqueça De barriga vazia Não esqueça Da humildade Não esqueça Da simplicidade Porque se você Esquecer Ele também Vai esquecer Mas se você Lembrar Ele também Vai lembrar De você Dirigindo Eu fui lá em cima Olhei para o livro E Deus me mostrou Quando o homem Se corrompe E perde A autoridade Eu tenho Que abrir O vento Cerrado Entregar O milagre Fazer O milagre Na minha casa O milagre De Deus Cresce Na casa De Deus Não é lá fora Não é Em qualquer lugar A Bíblia diz Que Samuel Cresceu Em Siló Dentro Da casa De Deus Ao lado Da arca Do conserto Presença De Deus Quem estiver Dentro do templo Do lado da arca Cresce na vontade De Deus Mas tem que estar Dentro do templo Tem que estar Do lado da arca Daí cresce Daí cresce Porque aprende E recomenda Esse maná Que é a verdade Que é a vida Esse maná Que liberta Que cura Que alimenta Que sacia Mata a sede É esse maná Que pode Palavra de Deus Samuel cresce Milagre é entregue Em Siló Dentro da casa De Deus E Samuel Cresce Quando ele cresce Deus começa A falar algumas vezes Ele não entende Porque ele é menino Tem alguns Que não Entendem Quando Deus fala A primeira vez Só que a misericórdia De ele é grande Ele já não vai Dando lambada Igual alguns Não Ele fala De novo Aí você Vai pra lá Pra cá Pede ajuda Vai consultar A pessoa Mas as vezes Até ela Não escuta Mais a voz De Deus Mas Deus Age com misericórdia Ele fala Mais uma vez E sem direção Ele corre Ao homem de Deus E o homem de Deus Meio sem entender Porque já estava Fora Da visão Da visão de Deus Da obediência De Deus Olha Se falar Mais uma vez Você fala Fala Que o teu servo Ouve Foi falado Deus está esperando Você ouvir A voz dele Para ele Se abrir Contigo Crente Mas você Tem que falar Fala Senhor Porque o teu servo Ouve Dependendo Da posição Que você está Da vida Que você leva Você vai Você vai poder Entender Quando Deus Está falando E entendendo Quando Deus Está falando Contigo Você vai dar Ouvido Ele vai falar Contigo E vai resolver Tudo na casa dele Quando Samuel Disse Deus se revelou E pela manhã O homem que já Não entendia Mais a voz De Deus Mas estava Dentro do Templo Da casa De Deus Como sacerdote Como cabeça Como líder Pela manhã Bem cedo Ele já acorda O menino O que foi Que Deus Te disse Porque tem pessoas Que não querem Pagar o preço Na presença De Deus Aí querem Depender De profeta Vai buscar Porque ele fala O que ele quer Fazer contigo Com a tua família Com o teu ministério Ele vai Falar contigo Não corra Atrás De terceiros Porque se você Buscar A minha bíblia Diz que o nosso Deus não é Baal Diz que ele Não é estátua Ele ouve Ele fala Ele age Ele faz Como ele quer Basta você Estar na presença Dele Você precisa Buscar a presença De Deus Ele conta Para ele O que Deus Queria fazer E ele E ele Muito exaltado Disse Faça o Senhor Como quiser Assinou A sentença De morte A bíblia diz Que logo Vem uma peleja Vão para a batalha Volto derrotado Porque tenho ido Sem a presença De Deus Pensavam assim Os filhos De Eli O Finifinés Voltaram da batalha Para a casa De Siló Casa de Deus Pegaram a arca Do conselho Levaram para a batalha A bíblia diz Que lá na batalha Houve-se um brato E a terra tremeu E o Espírito de Deus Revelou a mim Que foi quando O Espírito de Deus Saiu da arca Porque o Espírito de Deus Não é obrigado A obedecer homens O Espírito de Deus Não compacta Com o pecado Com o engano Com a mentira Com a adultério Com a lacívia E aí por fora Estavam em pecado Brincando com as coisas De Deus O Finifinés Na frente do templo Na casa de Deus Depois acharam Que era só entrar na igreja Pegar a arca Levar E estava tudo certo Deus não depende De homens E não é empregado De homens Nós dependemos De Deus E aquele que achar Que é maior Se prepare Porque você está Assinando A sua sentença De morte Nós precisamos De Deus Nós dependemos De Deus E só aquele Que depende De um brado De glória E adore O nome Do Senhor Você depende Glorifique Se você depende Exalte Se você Confia Exalte Se você Espera nele Adore O nome Ele Foram Para a pele Trinta mil Homens Do povo De Deus De Israel Caiu por terra O Finifinés Foram mortos Bem um servo Correndo Chegou Encilou Na casa De Deus De longe Ele gritou Meus filhos Morreram Caiu Morreu Porque quando Chega a hora De Deus Levantar Aquele que está Na sua presença Se não sair Da frente Deus mata Não viva De aparência Porque no tempo De Deus Ele exalta Mas ele arranca Ele abate Mas ele levanta Deus Teve que tombar Aquele que achava Que era Para trazer O pequeno O pequeno O que estava Na fila Da promessa O que estava Esperando O que tinha Vida no altar O que orava Que buscava Deus Vai levantar Você Aí o povo Abençoado Não queria Que ele Dirigisse O que a Bíblia Diz no capítulo 2 Até o capítulo 7 No capítulo 7 Confirma Que ele Era juiz De Israel Juiz Lá em Siló Sacerdote Profeta E juiz Daí o povo Começou a pedir Um rei É a vontade Do povo Muitas vezes Não é a vontade De Deus Aprenda A esperar No Senhor Porque a vontade De Deus É que prevalece Quando levantaram Saúl Acharam Que estava Tudo resolvido Foi o começo De uma nova E péssima História Porque no começo É uma maravilha Saúl Veio Buscava O Senhor Obedecia Tinha sido Cheio Do Espírito Santo Profetizou Uma benção No começo Profetiza No começo Obedece No começo Atende Escuta a voz Busca horas Sejua Sejua Chora Mas daqui A pouquinho Você quer Descobrir Quem o homem É Dá poder Para ele Aldori Meu companheiro De monte Quer descobrir Quem o homem É Dá poder Para ele E tem E tem muitos Por aí Só na fachada Foi dado O poder Esquecer De Deus Mas daqui a pouco Alguns vão quebrar o pescoço Por aí Não se assuste É Deus trabalhando E Deus vai levantar Eu Deus vai levantar Você Deus vai levantar Eu Deus vai levantar Você Deus vai levantar Pessoas Que realmente Sejam íntegras Erredas E vivam Uma vida De simplicidade De humildade Mas de verdade Eu vou usar um termo Aqui Que alguns Já me corrigiram Eu acredito Que Deus Está enojado De pessoas Que vivem Uma vida De aparente Viveram Uma vida De hipocrisia Você já está Quanto tempo Gemendo Na fila Da promessa Mas eu estou Aqui como profeta Não saia da fila Espera 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 Vai batendo na porta Vai batendo na porta Vai batendo na porta Vai batendo na porta Que na hora certa Ela abre E ela abre com a benção Ela abre com a vitória Ela se abre com o sorriso Ela se abre com aquele Que está com as mãos furadas E ele vai entregar Aquilo que você tem Por direito Porque ele é justo Aí levantaram Saúl Chegou num ponto Não tinha mais jeito Saúl começou a se exaltar Copiando algumas coisas De ali Lá vai Deus Levantar outro Pequeno Samuel já tinha crescido Tem que ir atrás Do outro Onde é que tem outro Humilde Onde é que tem outro Simples Onde é que está Alguém trabalhando Porque Deus não chama Vadio Dorminhoco Opa Vou na casa De Gessé Mas senhor Eu não posso entrar lá Para aí que eu vou te dar O mistério Para você entrar lá Quem dá A chave de entrada É Deus Como é que eu faço Se eu entrar lá Em Belém Vou me matar Saúl Quer me matar Os anciões Não aceito Calma Samuel Calma Eu te dou a receita Pega o melhor Que você tem E vem até Belém Que na porta da cidade O que é que tu quer aqui É de paz A tua vinda Olha embaixo do braço Eu vim adorar E sacrificar o Senhor Ninguém pode impedir Alguém de adorar ao Senhor Você pode ser pequeno Você pode ser grande Não entenda a mão Meu palavreado Você pode até Às vezes te olhar No espelho Eu sou meio feio Eu sou pequeno Não importa Ninguém pode te impedir De adorar Se você pegar um cordeiro Se você é cordeiro Que simboliza Aquilo que ele tinha De puro Se você estiver puro Se você for verdadeiro Chegue para adorar Porque Deus abre a porta Vim para adorar Pode entrar Se é para adorar Pode entrar Entrou Eu vejo Eu vejo Eu conheço Eu conheço lá dentro E passou-se O sete desfiles Acabou-se o jovem Acabou-se o mancebo Acabou-se os moços Ainda falta o menor Porque Deus tem o costume De levantar o menor Porque o maior Já está lá Então é o menor Que ele vai levantar Porra, chama ele Trouxeram Davi A Bíblia diz Que de longe O profeta Samuel Olha o Espírito de Deus E diz É esse Davi é ungido Entre seus irmãos No capítulo 16 Versículo 13 Quando ele foi ungido No versículo 14 Do capítulo 13 Já diz que Samuel Já estava Perdão Já diz que Saúl já estava Sem o Espírito de Deus Porque quando a unção Vem sobre Davi O Espírito de Rei Que estava sobre Saúl Sai e se apodera De Davi Porque ali Davi já é escolhido A ir para a casa de Saúl Para tocar o Espírito Do mal da parte do Senhor Sai da vida dele Porque quem tem o Espírito De Deus Não pode ter o Espírito Do diabo Quem tem o Espírito De Deus Não pode ter o Espírito De engano O Espírito De mentira O Espírito De idolatria O Espírito De fachada Não pode ter o Espírito Não pode ter o Espírito Do mal Sobre a tua vida É Espírito de Deus Ou é Espírito do diabo O que é que É Espírito De Deus Então aí a Bíblia me confirma Que ele não tinha mais O Espírito de Deus O Espírito Eu assinei um canal Na internet Por apenas 40 reais Para achar algumas programações A mais da parte de Deus E quando me passaram a senha Eu fui clicar Existem 5 mil canais De televisão Aí você imagina Quantos milhões de pessoas Quantas cidades Quantos estados Quantos países Não tem pregador Muito não Tá faltando você Tá faltando você pregar Tá faltando você cantar Tá faltando você Mas Deus só vai levar Quando ele Você deixar o Espírito dele Tomar posse de você Quando o Espírito dele Tomar posse de você Não vai haver Mais confusão Na tua vida Não vai haver Mais Espírito nenhum Só o Espírito de Deus Só o Espírito de Deus Só o Espírito de Deus Vai estar sobre você Aí você vai poder Você vai poder ser levado Aí Saúl foi lá Deus mandou eles Acabar com os amalequidas Ele foi até na terra Mandada Chegou lá Desobediente Solhudo Olhou o que tinha de melhor E separou para si Incrível Eu posso falar Eu posso falar O melhor Ele não entrega nunca O melhor Ele não escolheu Para Deus O melhor Ele escolheu Para Ele O que Deus pediu Pastor Era tudo Ele só entregou Para Deus O que não prestava E Deus está revelando Isso agora O melhor Ele ficou Para Ele Quantos que estão Com o melhor Para si E para Deus Só o resto O que não prestava O que Deus não pediu O que Deus não queria Esse eu entrego Para Deus Agora o que está Mais bonito O que está melhor O que vale mais E faz parte E faz parte da liderança Vem agar aqui Para o meu lado Levou para casa Chegando em casa Quem tem o Espírito de Deus Não se engana Que rugido Que mugido É esse aí Mas já Já Quem tem o Espírito de Deus Não é enganado Às vezes ele olha O menino Uma massa Uma mocinha Ei Quem não se engane Com aparência Quem tem joelho No chão E vida no altar Deus revela Quem tem joelho No chão E vida no altar Enquanto ele está achando Que é bobinho Deus já está revelando Algo a mais Cuidado hein Cuidado hein Não fique medindo Pela aparência Pelo tempo de ministério Que tem muitos Que estão 20 e 30 anos Mas já não obedecem Mais a voz de Deus Tem muitos Que estavam lá embaixo E estão aqui em cima Já não obedecem Mais a voz de Deus Não te engane Pela aparência Porque Deus Conhece o coração E a tua vida Como está no altar Do Senhor Bobinho Saúl Hein Chando que enganava O Senhor E por que Fizeste isso Eu risco O teu nome Foi mais ou menos Isso Aleluia Vem Davi Chegou a tua vez Onde é que estava Davi Estava pastoreando As ovelhas Estava trabalhando Vem cá Davi A tua vez Eu sou pequeno Não sei falar Não posso Eles tem estrutura Formosura Estatura Eu não tenho Mas é você Que eu quero Pois que Davi Foi ungido Ele foi expulsar O espírito do mal Da parte Que Deus liberava Sobre a vida de Saúl Depois ele foi Para a peleja Levar alimento Para os seus irmãos Para o chefe Da peleja Para Saúl E na volta Ele escuta Alguém afrontando O povo de Deus Obrigado por mais Essa revelação O que tem de crente Que está escutando Os outros Afrontar A igreja Assembleia De Deus Os crente E não abre a boca Para defender Deus vai cobrar Até isso de você Ele está me falando Agora Ele está me falando Agora Ele vai cobrar De você Porque o ímpio Não tem autoridade Nós temos autoridade O ímpio Não tem poder Nós temos poder Naquele que nos fortalece Eu preciso correr Porque já está dando A minha hora Quando Davi Ouve o gigante Insultando o povo de Deus Quantos gigantes Irmãos Quantos gigantes Insultando a obra Insultando o auxiliar O diáculo O presbítero Evangelista O pastor O profeta Profeta Eu nem vou falar Quantos gigantes Insultando os profetas Ei Eu sei o que estou falando Profeta Não conversa fiada As vezes a gente escuta A cada negócio E eles continuam pensando Rapaz é bobinho Aham Deus fala Esse não corta Esse aí eu vou fazer Ó Esse aí pode Eu estou falando Estou falando Estou falando Não estou falando Não é eu Vou cobrar Naquele dia Ai dele Ai dele Falou meu nome em vão Cuidado Tu é profeta Ou tu não é Se tu acha Que tu não é Fica quieto Espera Deus confirmar Porque se você Não tem certeza Deus levanta o profeta E manda lá dizer Tu és profeta Abre a tua boca Tu és profeta Deus confirma Porque ele é Deus E ninguém pode o impedir Aí Davi foi até Saúl e falou Que negócio é esse? Que vergonha Que humilhação é Estão fazendo Não, não pode Eu acredito Que ele nem lembrava De promessas Nem lembrava Que o menor Ia ser o maior Não lembrava de nada Ele só não aceitava A frontária Família dele O povo dele Mas tinha um irmãozinho Dele engraçado Ele abre lá Que falou O que é que tu Veio fazer aqui? Porque quando tu és Profeta Ou quando tu tens Um chamado Ou quando Deus Te escolheu E te separou E te ungiu E alguns Estão andando Errado Ou tem medo Ou inveja Eles até perguntam O que é que tu Vem fazer aqui Rapaz? Eles tem medo Que mesmo você Pequeno Ontem Seja grande Seja grande Amanhã Então eles já Querem te humilhar E falam O que é que tu Vem fazer aqui? Eu vim pregar Eu vim profetizar Eu vim cantar Eu vim dizer Que Deus cura Salva Liberta Batiza Eu vim aqui Para combater O inferno E os seus demônios O que é que tu Vem fazer aqui? O Espírito de Deus Me falou agora Irmã Esté Que tu és profeta Eu olhei de relance Rápido para você O Espírito de Deus Falou Fale para minha serva Que ela é fácil Que ela é profeta É profeta É profeta É profeta És profeta De Deus Diz o Senhor Dos exércitos Eu não te conheço Nunca te vi Deus tem coisas Grandes Já prometidas Que vai realizar Na tua vida Em pouco tempo Eu não sei O que é Mas eu sei Que é de Deus E Deus Vai realizar Se Ele não revela É entre Ele e você Assim diz O Senhor Dos exércitos E Saúl Logo chegou A Davi E botou Sobre ele Um capacete Uma couraça Ele deu Uma espada Na mão E Davi Davi deu Um passo Ou que seja Dois No máximo E disse Tire Isso De mim Porque Quem anda Com Deus Não pode Andar Com o mundo Quem anda Com Deus Não pode Andar Com coisas De desviado E daí Entenda Como você Quiser É Deus Que está Falando Bíblia É tudo Isso Mesmo É Bem Estás Pensando Não pode Andar Com coisas Do mundo Não pode Andar Com coisas Desviado Porque você Não vai Conseguir andar Porque Deus Não te reparte Deus não Deixa Deus não Aceita Deus não Quer Tira Essas Coisas Na tua Vida E ande Só com Deus Ande Na presença De Deus Ande Na vontade De Deus Obedeça A Deus Porque Ele Vai Te dar Vitória Davi Saúl Já estava Desviado Da presença De Deus Porque o Espírito Do mal Já estava Sobre a vida Dele Como que Quem crente Salvo Batizado E ataca O Espírito Do mal Sobre a sua Vida Estava Desviado Aí o que Ele usava Não deixava Ele vencer O inimigo Tira Tira A coraça Tira Tira A espada E tira O capacete O que É que Tu vai Fazer Davi Rapaz Vou Te contar Quando Eu Estava Na obra Missionária Eu Usava Três Coisas Certeiras Para Leão Para Urso E que Vai Ser Certa Para Esse Gigante O que É Rapaz Rapaz do céu Eu Acredito Que Na Família Urso Eles Têm Medo Do Meu Cajado E Na Família Leão Eles Têm Medo De Funda De Pés Não Pode Me Ver Eu Acho Que Até Sabe Meu Nome O que É Que Tu Vai Fazer Para Derrubar O Gigante Rapaz A Vida É Uma Paradinha Eu Preciso De Um Cajado De Uma Funda E De Pedras Ele Precisa Daquilo Que Eu E Você Precisamos No Dia Que Nós Aceitamos A Jesus Lá Atrás Quando Nós Tava Na Batalha Nós Tinha Cajado Nós Tinha Funda Nós Tinha Pedra Hoje Muitos Não andam Mais Com Cajado Não andam Com Funda Não andam Com Pedra Quando Vão Contra O Inimigo Ah Eles Caem Pombagina Tranca Ruas É Pimida É Quantos Demônios Eles Vêm Sobre A Tua Vida E Consegue Vencer Porque Você Se Esqueceu Das Armas Que Você Tinha Quando Você Começou Oração Jejum Consagração Obediência Simplicidade Humildade Fé Esperança Confiança E Acreditava Nos Profetas Credes Nos Profetas E Prosperareis Vou Ter Que Correr Que É Que Tu Vais Pegar Rapaz Eu Vou Pegar Meu Cajado Quando Eu Estava No Campo Eu Usava Foi Lá Pegou O Cajado Na Bíblia Sagrada Simboliza Autoridade Eu Não Estou Falando Aqui Essa Noite De Autoridade Para Ir Contra O Líder Para Ir Contra O Pastor Para Ir Contra O Irmão Não Porque Alguns Estão Usando Desta Forma E Esse Cajado Não É De Deus O Cajado Que Eu Vim Falar Aqui Essa Noite É Cajado Da Autoridade De Orar E Acontecer É De Botar Mão E O Demônio Sair É De Tocar E Segurado O De Obedecer É Autoridade De Ofertar É Autoridade De Dar Ajuda Autoridade De Andar Junto Autoridade Para Poder Confiar Cajado Simuliza Autoridade Mas Alguns Estão Usando O Cajado Errado Estão Usando Para Machucar Pessoas Pequenas E Grandes Esse Cajado Davi Só Usava Para O Inimigo Para Urso E Para Leão Não É Para Usar Entre Nós É Para Usar Para Os Adversários Obrigado Jesus Tem Alguns E Estão Aqui E Estão Ouvindo E Vendo Também Assim Diz O Senhor Dos Exércitos Se Continuares Usando O Cajado Da Forma Que Tu Tais Usando Vou Te Tirar O Cajado E Para Que Fique Feio Para Você O Menor Vai Pegar O Cajado E Vai Liderar No Teu Lugar Não Use O Cajado Da Forma Que Tu Quer Que Tu Pensa Porque O Cajado É Para Usar De Maneira Correta Davi Com Cajado Na Mão Foz Ele Deveria Estar Empoeirada Esquecida Lá No Canto Afunda Pegou-se Afunda Os Benjamitas São Especialistas Afunda Eu Fui Estudar Esse Livro Maravilhoso E A 100 Metros De Lonjura Eles Acertavam O Inimigo Com Funda Quando O Povo Inimigo Desbenjamita Viu Barba Idade Usar Um Palavriado Chulo Estamos Frito Aqui Rapaziada Com Pedra Com Funda São Muito Bom Davi Voltou E Pegou Sua Funda Equipamento De Batalha E Daí Faltava As Pedras Agora Tomando Posto Cajado Da Funda A Bíblia Diz Que Ele Foi Ao Ribeiro E Juntou Cinco Seixos Cinco Pedras E A Minha Bíblia Ressalta Cinco Pedras Lisas Foi Onde Deus Me Revelou Algo Porque Nós Temos Que Estar Armado Não Busca Só Uma Pedrinha Derruba Um Gigante Porque Vai Ter Mais Aí Pela Frente Você Tem Que Estar Equipado Para Quando Vim Outro Vim Outro Você Derruba Vai Passando Por Cima Derruba Corta O pescoço Passa Por Cima Leva Lá Mostra Vitória Mostra Vitória E Não Queira Nem Saber Quem Vai Gostar Não Vai Leva Lá E Mostra Vitória Mesmo E Davi Teve Que Ir Ribeiro Viu Sabe Que Deus Me Revelou Porque Alguns Falam Assim Eu Estou Falando Exegesano Agora Agora Vou Fazer Simbologia Agora Vou Falar Hermenêutica Querido Não Precisa Você Explicar Nada Disso Que A Palavra De Deus Tem Poder De Falar Tudo Isso Não Apareça Que Essas Coisas Dão Isso É Muito Bom Eu Sei o que Estou Falando Também Fiz Mas Deixa Que Você Pregando A Palavra Fala Aonde Quer Que Tem Que Falar Ela Tem O Poder De Fazer De Mudar Transformar Perdoar Limpar Curar E Davi Pegou E Veio Até O Ribeiro Quando Eu Falo De Ribeiro Eu Estou Falando De Água A Bíblia Diz Que Ele Foi Ao Ribeiro Quando Eu Estou Falando De Água A Minha Bíblia Diz Que Simboliza O Espírito Santo Quando Estou Falando De Pedra Eu Estou Falando De Jesus Porque Jesus Disse A Pedro 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 Sobre Essa Rocha Sobre Esta Pedra Eu Vou Fundar A Minha Igreja E As Portas Dos Infernos Não Prevalecerão Contra Ela Pedra Pedro Vai Jesus Então Ele Tinha Que Vim No Rio Do Espírito Santo Que É A Água Juntar Jesus As Pedras Para Achar As Lisas Para Ir Para Derrubar O Gigante Então Eu Tenho Que Fazer Algo Aqui Estudei Sobre As Pedras Lisas Quando Você Entra No Rio Tem Várias Pedras De Vários Tipos De Pontas Mas Pedras Lisas São Poucas Pedras Lisas Ela Vem Rodando Ela Vem Rodando De Muito Longe De Até Alguns Quilômetros Batendo Num Tom Batendo Uma Pedra Na Parede Barro Elas Vão Batendo E Se Desgastando E Chega Quando Ela Está No Ponto De Lisa Ela Desce Fica Embaixo De Água Por Que Daí Ela Não Tem Mais Ponta Para Ser Levada Pela Água Daí Ela Está Lisinha Ela Para No Lugar Então Para Achar Pedra Lisa Ele Não Consegue Achar Na Beirada Do Rio Ele Tem Que Vim Entrar Dentro Do Ribeirão Se Abaixar E Procurar As Pedras Lisas Para Você Recolher Achar E Pegar As Pedras Para Derrubar O Gigante Que Te Persegue Você Tem Que Se Abaixar Na Presença Do Espírito Santo Procurar Dentro Desse Rio Que É Água Limpa Você Tem Que Procurar Lisas Porque Lisas Não Tem Em Qualquer Lugar É No Meio Do Rio E No Fundo Da Água Tem Que Se Abaixar Para Orar Para Deus Mostrar Onde Está A Pedra Lisa Para Você E Derrubar O Gigante Então Tem Preço Para Buscar Pedra Lisa Tem Não Pegue Nessa Facilidade Essa Espada Essa Coragem Capacete Porque É Muito Fácil Você Não Vai Conseguir Andar Não Você Tem Que Ir Pegar O Cajado Autoridade Tem Muitos Crentes Que É Uma Vergonha E Eu Até Fico Triste Quando Eu Vejo Não Tem Autoridade Para Nada Você Precisa Ser Daqui Essa Noite Com Autoridade De Deus Sobre A tua Vida Autoridade Para Dizer Não Ao Vício Não As Drogas Não Cigar Não Ao Álcool Não Prostinção Você Precisa Com Autoridade Cajado Na Mão Eu Não Estou Vendo Cajado É Espiritual Receba Na tua Mão Agora Eu Não Estou Vendo A Funda Olhe Na tua Cintura Com o Espírito De Deus Está Te Entregando Uma Funda Agora Você Vai Sair Daqui Caçando Tudo Contra Demônio Porque Você Vai Estar Equipado Pelo Poder Da Palavra De Deus Poder Da Palavra De Deus Agora Entrando No Rio De Deus Mergulhando Nessas Águas Que O Espírito Santo E Pagando O Preço Para Juntar As Pedras Que Outro Dia Deixou Lá De Lá Você Tem Que Voltar Entrar No Rio Do Espírito Santo Se Humilhar Na Presença De Deus E Ele Vai Te Mostrar Onde Estão As Cinco Pedras Liz E Quando Você Pegar As Pedras Não As Guarde Não Se A Covarde Vai Para Cima Do Gigante Ah Mas O Gigante É Forte É Grande Não Faz Mal Mas Ele Ainda Tem O Escudel Em Sua Frente Não Faz Mal Mira Só A Cabeça Dele Não Olha Para O Tamanho Do Gigante Se O Tamanho Do Gigante Te Deixa Com Medo Olha Só Para Cabeça É Só Nela Que Você Precisa Acertar Porque A Cabeça É Cabeça É De Tudo Você Acabando Com Ela Você Acaba Com Tudo E Davi Veio Com As Cinco Pedras Liz Pegou Uma Pedra Botou Na Sua Funda E Disse Em Nome De Jesus Satanás Tu Cai Por Terra Jogou A Pedra Derrubou O Gigante Cortou A Cabeça Do Gigante Venho Para Casa Com A Vitória Eu Quero Que Você Fique De Pé Que Eu Quero Profetizar Na Tua Vida A Cantora Marcia Silva Já Prepara Um Hino Ali Mão Davi E Sua Esposa Também Vão Louvar Mais Um Hino Após A Cantora Marcia Silva Prepara Ali O Que É Que Eu Faço Lá Deus Tu Tens Autoridade Para Profetizar Autoridade Claro Rapaz Cajado Está Na Tua Mão Cajado É Esse De Profeta Tu Vai Profetizar Na Vida Desses Crentes Hoje Que Querem Voltar Para Casa Equipado Com Autoridade Cajado Com Funda Para Luta E Com Pedra Como É Que Eles Vão Receber Isso Deus O Cajado E A Funda Eu Entrego No Banco Mas As Pedras Tem Que Descer No Meu Rio Tem Que Vim Na Frente No Meu Rio Venha No Rio De Deus Que Tu Vai Voltar Com Pedra Hoje Venha 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 Rio De Deus Que Tu Vai Voltar Com Pedra Hoje Só Você Que Quer Vida Aqui A Frente Buscar As Pedras Lisas Deus Vai Te Entregar E Amanhã Você Vai Me Contar Eu derrubei Gigante Tal Eu derrubei Gigante Tal É Noite De Sair Armado Dessa Igreja Para Combater Os Gigantes Que Estão Sobre A Tua Vida Sobre O Ministério Sobre O Teu Casamento Sobre O Teu Chamado É Noite De Derrubar Gigante É Noite De Juntar Pedra Como É Que Eu Faço Pregador Eu Venho A Frente Ele Mostra As Pedras Se Eu Me Abaixar Ele Me Mostra Alisa O Que Eu Junto Noite De Sair Daqui Com Cajado Funda E Pedra Para Que Isso Tudo Pregador Para Derrubar O Gigante E Sabe Quando É Que Você Vai Ser Reconhecido Só Quando Você Derrubar O Gigante Aleluia Sabe Quando É Que Teu Nome Vai Ser Falado Quando Você Derrubar Esse Gigante Que Te Persegue Sabe Quando Que A Vitória Vai Vim Na Tua Vida Quando Você Derrubar O Gigante O Teu Nome Vai Ser Falado Quando Você Derrubar O Gigante Quem É Que Matou Davi Até Os Mudos Davi Tinha Que Sair Deus Está Entregando Pedra Lisa Para Pessoas Aqui Essa Noite Receba Essa Noite Feche Teus Olhos Veja Um Cajado Na Tua Mão Na Tua Vida Essa Noite Veja Na Tua Cintura Na Tua Cinta Na Tua Saia Uma Funda Pendurada Hoje Aleluia E a Tua Vindo Aqui Na Frente Foi O Que Davi Fez Ele Teve Que Vim Até o Rio E Se Abaixar E Juntar As Pedras Aleluia Glória A Deus Santo Espírito De Deus Aleluia Você Vai Voltar Equipado Essa Noite Você Vai Voltar Equipado Essa Noite Não Vai Mais A Vez Gigante Contra Tua Vida Ele Está Vendo Você Aqui Ele Está Vendo Você Voltar Equipado Ele Está Te Olhando Espírito Santo Aleluia Tu És O Senhor Aleluia Se Está Sofrendo Provações E Apareceu O Acusador Duvidando De Você Não Respeitar Teu Sacrifício Não Aceite Este Desafio Jesus Também Não Aceitou Quando Ele Estava No Deserto A Satanás Ele Enfrentou É Com Poder E Autoridade Não Se Rendeu Ao Tentador Mas Derrotou Alguém Não Saia Sem Pedra Não Saia Sem Pedra Do Senhor Aleluia 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 Olha aí Olha aí o que está escrito Está escrito Se creres em mim Obra maior fará Olha aí Está escrito Que o poder e a autoridade Em minha mão está Está escrito Vai em frente Pise firme A cabeça da serpente Esmagará Está escrito A tua vitória Olha a tua vitória Essa noite Eu tenho Eu tenho Você Crê 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 A cada amanhecer Deus tem promessas Pra você Se o inimigo Te enfrentar Não tenhas medo De lutar Aleluia Está escrito Se o teu nome Foi escrito No livro da vida Está escrito O teu nome está escrito O teu nome está escrito E teus dias são cortados Pelo próprio Deus Está escrito Que no céu É uma morada Preparada Pra você Está escrita A tua projetória E a estrela É a tua história Então pra que perder Junte as pedras Essa noite Receba a tua vitória Nesta noite Porque hoje Você junta as pedras Mas daqui a pouco O gigante cai por terra 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 Aleluia Olha o gigante aí Vai cair por terra Em nome de Jesus Vai cair por terra Vai cair por terra Vai cair por terra Porque você está saindo daqui Que paga esse ano Que paga esse nome Ele vai amanhecer Deus tem promessas Pra você Se o inimigo Aleluia 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 Mais um louvor aqui, nós já vamos ministrar a oração Mais um minutinho Junte a pedra, junte a pedra Junte a pedra, junte a pedra Junte a pedra Junte a pedra São cinco pedras Uma você vai usar hoje Uma você vai usar hoje Quatro vai ser para finalizar as vitórias Que vão vir Vão vir sobre a tua vida Enquanto alguns vão lançar o gigante sobre você Vai ser para você derrubar E sair cantando a vitória Viu, irmã? A vitória está chegando na tua casa Na tua casa É nos teus Deus vai fazer na tua casa Você vai testemunhar Amém? Era uma noite escura O vale da amargura Atravessou Jacó Meu Deus Com a sua família Ele voltou pro vale E lutava só Sem entender por que lutar Olha aí Vejo ele conhecer E recebeu a sua bênção Meu Deus Tem que lutar pra receber a bênção Aleluia Depois que o sol nascer No brilho da aurora O anjo do Senhor irá tocar em você Te dar um novo nome e mudar sua história Aleluia Depois que o sol nascer Seu rosto vai brilhar Aleluia E todos que olharem nos seus olhos verão A glória do Senhor E a vitória de Deus Cantarão Quem te abençoar Abençoado será Mas quem te desprezar Por Deus ferido será E onde tu pisares Deus irá com você A noite vai passar Você vai prevalecer Depois que o sol nascer Depois que o sol nascer Depois que o sol nascer Aleluia E o sol da noite da justiça está nascendo hoje pra tua vida E hoje a tua vitória está chegando Aleluia E aí E aí E aí E aí Obrigado.